Fala pessoal, eu sou o Pancada Plays, eu sou o Rick Dias, eu sou o Siof, e eu sou o Wagner Black Material. É, e esse é o Triforce Cast, solta o som aí DJ! Galera, sejam todos bem-vindos a esse episódio aqui especialíssimo no nosso cast. A gente vai estar falando aí de um jogo querido por muita gente, muita gente mesmo, assim, quando a gente fala. Sem mais delongas, a gente vai falar do Final Fantasy VII, a gente vai falar sobre o jogo base, o jogo clássico, né, no caso. A gente vai falar sobre coisas que tem no meio do caminho também, sobre a história, sobre desenvolvimento, sobre várias coisas do jogo. Então eu já deixo aqui no começo pra vocês que vai ter muito spoiler, tá? Se vocês não jogaram o Final Fantasy VII clássico, não jogaram o remake, já fiquem avisados que esse episódio tá cheio de spoiler. A gente fez uma pesquisa aí, não posso dizer que eu fiz uma grande pesquisa, mas a gente fez uma pesquisa e vamos falar bastante aí sobre o conteúdo desse jogo maravilhoso. É considerado por muitos aí o maior RPG de todos os tempos, né? Claro que, por muitos, não todos, né? Mas é isso. Então, galera, só pra começar, o Final Fantasy VII, ele foi um jogo lançado em 1997 pra Playstation 1, né? Foi que ele quebrou aquela coisa que a Squaresoft tava fazendo pra outras plataformas, né? Foi o primeiro Final Fantasy que a gente teve em 3D. O primeiro lançamento, eu não lembro se foi o primeiro lançamento da Square para Playstation, mas foi o primeiro Final Fantasy pra Playstation, né? E ele vendeu muito bem, fez um sucesso absurdo, ele tem uma história bem complexa com personagens que têm uma profundidade impressionante, né? Tanto que ele não é um jogo... Depois dele você teve vários outros jogos que foram ramificando, né? Pra poder expandir mais ainda esse universo do Final Fantasy VII, ele se tornou um hit aí monstruoso no mundo, né? Ele foi lançado pra Playstation 1, depois ele teve lançamento também no Windows, no Playstation 3, no PSP, no PS Vita, no Playstation 4, no iOS, no Xbox One e também no Switch, né? Ele também apareceu ali naquela linha de games que teve pra Playstation, eu não tô lembrando o nome agora da linha... Ah, é! Playstation Classic Mini Consoles, né? Ele apareceu também no Playstation Classic, né? Então é um jogo muito querido por todos, aí eu acho que se o pessoal tá ouvindo aí que já jogou um RPG, com certeza conhece o Final Fantasy VII, né? Eu acho que de conhecer, ele é o jogo que o pessoal mais conhece mesmo, assim, né? É um jogo que teve um boom aí na indústria. Então vamos começar falando um pouco sobre ele aqui? Eu vou jogar a bola pro... Pro Seof pra gente começar falando? Você fala aí, Seof, no começo? Pô, você não vai falar assim o que mais fala? Acho que o pessoal já tá sabendo já do podcast. Tem que falar essa frase, não aceito. Ah, tudo bem, então. Então eu vou passar pro cara que mais fala nesse podcast, mas até que o host, mano. Não vou ser, Seof, manda ver. Poxa, eu pensei que era o Rick. É a clássica, né? É a clássica clássica. Vai virar meme, mano. É a meme, é a meme, tem que ter. Desculpa aí, desculpa aí, Rick. Mas falar sobre o quê, Pancara? Eu até me perdi. Tá, vamos falar sobre o começo do Final Fantasy VII. Eu poderia também falar, mas eu tenho um... Acho que o legal seria a gente começar o primeiro contato, né? Por que a gente teve contato? Interessante. É, legal, legal. Só, não, antes da gente começar no primeiro contato, ainda bem que o Black comentou. Bom, o Black já participou do nosso podcast, se vocês não ouviu ali, ele participou do podcast falando sobre o Mega Drive, né? Então, seria bacana você começar, Black. É aquele cara que, tipo, vai se espreguiçar na sala de aula e levanta a mão sem querer. Mas beleza, mano. Assim, quando o meu primeiro contato com RPG, né? Eu tinha uma noção nada a ver de RPG, cara. Assim, naquela época, o acesso às coisas, a informação era muito difícil. A internet não estava muito difundida ainda. Então, tudo que a gente tinha era revista, né? Qualquer jogo, na minha cabeça, tá? Na minha cabeça. Tudo que eu achava difícil, eu achava que era RPG, né? Tanto que eu joguei Resident Evil 1 a primeira vez e eu achava que era RPG. Aí um cara pegou e falou pra mim, Que, mano? Esse cara era muito engraçado, assim, né? Ele... Vou contar rapidinho uma história dele. Que, assim, ele não conhecia muito de inglês, mas, assim, ele estava começando a entrar no mundo do RPG E estava passando isso pra gente. Então, muita coisa que ele falou pra mim de Final Fantasy VII na época Foram coisas erradas que, quando eu joguei, eu percebi que, pô, nada a ver o que esse cara falou. Mas, assim, quando eu falei pra ele, eu falei, pô... Ele até deu risada, né? Eu falei, eu gosto de RPG, eu gosto de Resident Evil. Mas Resident Evil não é RPG, velho? RPG é isso aqui, ó. E, na época, tinha saído o Final Fantasy VII. Mas, assim, eu não joguei o Final Fantasy VII quando ele saiu, né? Eu entrei no mundo de RPG com Lúfia. Foi o primeiro RPG que eu joguei, eu aluguei Lúfia de Super Nintendo, né? E adorei. E aí, depois, joguei o Final Fantasy VI. E aí, depois, um tempo atrás, eu voltei naquela lembrança. Falei, cara, ele falou de Final Fantasy VII. Eu vou jogar. Eu gostei do VI. E aí, cara, é uma parada muito doida, né? Tipo, o Final Fantasy VII, assim, ele entrou na minha vida, assim, de uma maneira que, cara, era absurda. É uma imersão de história, é plot twist. Foram muitas coisas, assim, é um jogo muito marcante, né? O meu favorito continua sendo o primeiro RPG que eu terminei na vida, que foi o Final Fantasy VI. Que eu joguei antes do VII. Mas o Final Fantasy VII, assim, ele me deu uma imersão, assim, de RPG que eu não tinha sentido ainda, né? O Final Fantasy VI eu considero melhor, assim, na minha cabeça, por resumo da obra, sabe? Tipo, a obra toda, assim, eu acho perfeita. Eu acho perfeita. Tem defeitos? Tem. Tem pouca coisa. Mas o Final Fantasy VII, assim, ele me deu outros horizontes, sabe? Porque era uma época em que a gente tava entrando no 3D, né? Então, muita coisa tava sendo aprendida pelas próprias desenvolvedoras de como você te colocar em certas situações de uma maneira diferente do que tava acostumado, que era o 2D. Então, foi impressionante, cara. Sinceramente, foi impressionante, assim, e foi muito marcante, né? E todos nós sabemos daquela Gamers clássica, né? Aquela revista, assim, que ajudou muita gente. E eu fui ter contato depois que eu tava quase terminando, mas beleza. E, enfim, foi maravilhoso, cara. Primeiro contato, assim, eu não tinha o PlayStation na época, né? Um amigo emprestou, eu conheci ele justamente por ter jogado o Final Fantasy VI, e aí ele me emprestou o PlayStation e falou, você tem que jogar esse. Eu peguei e me internei no jogo e a experiência foi incrível. Interessante, mano. Bom, já vou passar aqui a palavra agora pro Ciof. Eu tô aqui como quem passa a palavra, mas não é o meu papel, né? O pessoal, às vezes, fala só por falar mesmo. Mas foi engraçado, eu queria comentar, porque o Ciof tá ali com a mãozinha ali, eu sou o próximo, eu sou o próximo. Eu? Não. Você fez assim, eu imaginei ele ali, quer falar depois. Não, eu falei, eu tenho a Gamers, eu tenho essa revista. Eu também tenho essa. Eu entendi isso também. Eu também tenho. Minha cachorra mijou em cima dela, mas tudo bem. Tá lá. Agrega valor agora. Agrega valor. Assim, na capa de trás, né? Na capa de trás. Meu filho rasgou também a capa de trás, depois eu colei. Tá lá. Aliás, Chocobo Dourado e Nights of the Round, eu só peguei com aquela revista. Não sabia pegar antes dela. Cara, a primeira vez que eu vim falar no Fantasy VII foi na casa de um amigo, o Alex. Eu tava chegando na casa dele, era um domingão, e ele tava jogando na televisão da sala, o PlayStation. Ele tinha acabado de comprar o PlayStation, e eu vi aquela cena antes do Cloud cair, né? Do reator 6, 6? Reator 5. Nem sei, cara. Era no 5 que ele caiu. Era no 5. Ele cai, e aí explode, e aí ele encontra a Aéris pela primeira vez na igrejinha. E assim, quando começou a Cinematic, primeiro que eu tava vendo os gráficos do jogo, nossa, que gráfico bonito, né? Uma imagem, um PNG, um JPEG ali, mas pra mim era muito bonito aquilo lá, e aí quando começou a interagir a Cinematic junto com o JPEG, começou a explodir as coisas, né? Sai primeiro o fogo da porta lá, etc. Explode tudo. Caraca, o que é isso, cara? E, cara, eu sempre fui muito fã de RPG, a primeira vez que eu entrei em contato com RPG, eu tinha 12 anos com Phantasy Star, então, até hoje, cara, minha vida é guiada pro RPG, e eu tive que comprar um PlayStation só pra jogar Final Fantasy VII. Meus próximos anos foi pautado em juntar dinheiro pra comprar um Play, que era caro, e jogar esse Final Fantasy X, ter ele pra mim. Pô, bacana, cara. Mas, assim, uma pergunta que eu tenho pra falar pra vocês, já que vocês falaram, né? Antes de passar a bola pro Rick também. Vocês conheceram a série bem próximo do lançamento, você lembra se foi em 1997 ou foi bem depois? Eu tenho lembrança que foi em 96, mas eu posso ter que estar confundindo. É. Eu posso estar confundindo. Não sei exatamente qual foi a data que ele lançou, não. Você falou 97, né? É, 97. Achei estranho isso. Minha lembrança é que era em 96, não em 97. Pois é. Mas, tudo bem, normal. Foi a primeira vez que eu vi na casa do meu amigo. E Final Fantasy já conhecia... Talvez, talvez você tenha essa impressão, porque ele foi lançado exatamente em janeiro de 97. Ah, pode ser. Bem no comecinho. Eu já conheci o Final Fantasy III do Super NES, né? Que é o 6. E até o meu... Foi aí que eu descobri 7. Pô, mas eu capto com os... Tem o 3 aqui, cara. Aquela bagunça, né? Como é que é o 4 e o 6, cara? Tipo Star Wars, né? Começa no episódio 4 e agora vai pro 7 o negócio? Que loucura. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Que eles pularam os números mesmo. Aí, depois que eu descobri que as versões eram diferentes. O 3 não é o 6. Ninguém sabia isso, né? Porque ninguém falava isso nas revistas. Nossa única fonte de informação era a revista. O 2 e o 3, né? No caso, originais japoneses não saíram aqui pro cenário norte-americano, né? E aí ele pulou do 1 direto pro 4, que na verdade aqui saiu como 2. E aí depois foi pro... Também não teve o 5, que o 5 foi só exclusivo do Japão, né? E aí pularam pro 6, que veio pra cá, né? E aí veio como 3. É uma bagunça, né? É que o Mystic Quest era o 1. Final Fantasy Mystic Quest era o 1, que não é Final Fantasy. Só foi traduzido como Final Fantasy. Aí o 2 foi o 4 e o 3 foi o Final Fantasy 6. É algo assim. É uma bagunça. É bem bagunçado mesmo, porque teve o 2 e o 3, né? Pro próprio Nintendinho. No Japão. No Japão, só. Então, o segundo que saiu, o restante do mundo, né? Fora o Oriente, aí foi o 4. É. Eu acho estranho, porque o 4 tem americano, né? Só que aí o 6 virou o 3. Aí você pô... O 5 não deveria ser o 3. É porque o 5 não teve lançamento norte-americano, né? O 5 só teve lançamento no Japão. Então, o 5 tem americano, pô. Não tem americano. O 5 não é o CECIL, não é? O 5 é o CECIL. Eu sempre confio. O Nintendo é originalmente japonês. O 5... O 5 só estava a versão americana dele, naquele Final Fantasy Anthology, que saiu para o Playstation 1. Só no Anthology. Exatamente. Saiu o Final Fantasy. É verdade, é verdade. Porque eu joguei no Play 1 mesmo. É que a gente já tinha jogado as ROMs traduzidas no memorador, já. Então, a gente confunde essas coisas. Né? Ou da hora que, tempos depois, saiu no DS3, né? De fato, o 3, né? É, exatamente. Os Guerreiros da Luz e tal. Agora eu vou passar, então, para o cara que mais fala nesse podcast. Não, brincadeira. É o Rick. Manda ver aí, Rick. Como é que você conhecia o Final Fantasy VII, mano? Então, o Final Fantasy VII, eu conheci ele, primeiro, foi pela revista. Eu vi uma revista da Gamers, que na capa tem o Goku e o Cell, que estavam falando sobre Dragon Ball Final Volt, que estava saindo também. E lá tinha uma matéria falando sobre o Final Fantasy VII. Não era uma matéria muito grande, não. Eu lembro que eu vi essa revista na banca e eu li sobre ele. Eu vi o jogo mesmo, assim, poucos meses depois do lançamento dele, um amigo meu que tinha um PS1. E aí ele pegou o Final Fantasy, porque ele curtiu. Ele viu eu jogando o Grandia no Saturn. O Grandia foi o primeiro jogo de RPG que eu joguei mesmo, assim, no videogame, né? Eu tinha jogado, acho que era um jogo do Robin Hood, eu acho, sei lá, pro Master System de RPG, na época eu tinha detestado. Eu era criança. Aí quando eu peguei Grandia no Saturn e comecei a jogar, junto com o detonado da revista Gamers, que ela estava traduzindo o menu, tudo, a história. E eu curti demais. Aí daí pra frente eu comecei a consumir muito RPG, né? No Saturn, tudo quanto é RPG lá, só japonês. Eu pegava jogo japonês e ia me virando. E aí ele pegou o Final Fantasy VII e começou a jogar, só que ele não entendia nada de inglês. Eu também não tinha estudado inglês, mas eu ficava lendo as coisas em inglês e procurava no dicionário. Então eu ficava me virando. Então ele sentou, eu lembro até hoje, ele sentava, ele me chamava todo dia depois da escola. Ele sentava na cama dele, eu sentava numa cadeira, ele colocava o jogo, aí ele começava a jogar. E eu tinha que ficar olhando, assim, pros NPCs, a conversa que estava rolando lá, pra tentar entender aonde que eles estavam dando dicas pra gente poder ir. Então, assim, ele jogava e eu ficava só lendo lá pra ele. Mas eu não cheguei a jogar, assim, né? Chegamos até o segundo disco, mas aí depois, quando foi passar pro terceiro, o jogo travou, porque era pirata, né? Travou. Aí meio que desistiu, foi jogar... Porra, qual jogo que ele foi jogar, cara? Acho que foi o... Ico, né? Acho que foi Suico D1 ou 2. Ele falou assim, ah, vou jogar esse daqui. Aí ele resolveu migrar e tal. E aí o Final Fantasy VII, pra mim, ficou escondido no limbo, né? Quando eu peguei o Dreamcast, um tempo depois, eu peguei o emulador lá de Super Nintendo e eu consegui jogar o Final Fantasy VI, né? Que também estava como o 3, estava traduzido a ROM, pra português e tal. E aí eu consegui pegar um detonado na internet lá e fui jogando e pra mim se tornou até hoje. O meu Final Fantasy preferido é o 6. E aí, quando eu peguei o PlayStation 2, que aí sim, eu pude pegar o jogo do Play 1 e aí eu pude jogar o Final Fantasy VII de Play 1 com aquele detonado lá da Gamers, a Gamers Book e tal. E aí eu fiz de tudo. Eu peguei o jogo mesmo, porque eu tinha acabado de comprar a Pirata. Eu tinha acabado de comprar aquele filme Advent Children. Aí eu falei assim, eu só vou assistir esse filme depois que eu zerar Final Fantasy VII. E eu demorei um mês. Mas eu deixei todo mundo no level 99, peguei todas as matérias, graças à revista. Fiz o chocobo preto, fiz o chocobo dourado, peguei aquelas matérias escondidas. Eu fiz de tudo no jogo. Assim, eu estava consumindo o Final Fantasy VII, fiz tudo doido, sabe assim? Que aí, quando eu terminei ele, eu falei, cara, realmente, eu demorei anos pra jogar ele, né? Efetivamente. Eu fui jogar ele em 2005, eu acho. Quase 10 anos depois. Mas eu joguei com uma alegria danada, sabe assim? Baita jogasco, assim. Lógico, que nem o Black Matéria falou, tem as suas falhas, né? Tem CGI que os personagens estão em SD, tem CGI que os personagens estão de tamanho normal e tal. Tem uns furos ali no jogo, mas de resto, cara, é um jogo maravilhoso, sabe assim? E me apaixonei por ele. Mesmo eu amando muito Final Fantasy VI, é o meu jogo preferido, o VII, eu gosto muito da história dele, né? Os personagens em si, sabe? Até o Claude, que no começo é um belo de um babaca também, tem um tempo que você acaba se apaixonando pelo cara, né? O cara é maneiro demais, sabe? É um jogo que eu gosto demais, cara. Eu acho que isso de o personagem ser meio babaca no começo é uma tônica da Square, né? Você pega um Squaw da vida, você pega um... Caramba, como é o nome do cara lá do 10? O Tidus? O Tidus, o Tidus, o Tidus, o Tidus, né? De Tidus, né? Ele é bem bocosão, assim, né? Então, acaba sendo a tônica da Square, mas eu acho que o diferencial do Claude é que ele tem um ar misterioso, né? Ele não é um bobão. Isso é um cara que, tipo assim, ele acredita, ele sabe daquilo, né? Tem na cabeça dele que ele é aquilo, quando na verdade não é. É. Como eu vejo o 417 original, no começo, não é que ele é babaca, ele é meio arrogante, sabe? Tipo, ó, fotopadão. E é uma arrogância sem fundamento, porque ele não era da Soul. Tipo, ele era um soldadinho... É porque... Até quando você começa o jogo, você não sabe, né? Então, até quando você começa o jogo, ele é da Soul, você acredita no que ele tá falando. Exatamente. É. Você já descobre. É assim que ele se enxerga. É. Até porque ele prova que ele é um cara superior. Você consegue ver o cara... O cara derruba cinco com uma espadada só, você fala, pô, o cara é o bichão mesmo, né? Você tem razão. É arrogante. Só que depois você vai entendendo a história. Lógico, você vai percebendo que ele vai amolecendo, que ele vai entendendo um pouco mais as coisas. Tipo, não é só por dinheiro. E você vai entendendo a história dele, você fala assim, ó, o cara não é bichão, não, cara. Tem uma coisa escondida aí, e o cara faz essas paradas aí. Entendeu? É. É, então, esse é o gancho de Final Fantasy VII. É aquele gancho que te prende no plot. Tipo assim, porra, ele se demonstrou um fodão, mas tem muito mais atrás disso. Porque desde o início, assim, quando ele tem as conversas com a Tifa, né? É... Você sente que é tipo, ela sabe que aquela história não é verdadeira, entendeu? E aí você fica, por que que não é verdadeira aquela história? Tipo, desde o início do jogo ali, quando ele começou lá pra explodir o primeiro reator maco, ele, não, eu sou um soldier first class, e tal, e blá, 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 e eu fui exposto a energia maco. Tem toda aquela história, aquela mística por trás dele de um cara fodão, de que, na verdade, não era a memória dele, né? Era a memória do Zack. Então... Acho que a gente tá indo muito pra frente, rápido demais, hein? É, é, rápido demais. Então, vamos começar o plot aí. Deixa eu dar uma pincelada aqui na história, então. Então, pra gente começar, pelo menos, a parte inicial até chegar nessas partes. O Final Fantasy VII, ele se desenvolve num planeta, ele é chamado Gaia, né? Mas no jogo eles só chamam de planeta, né? E você vai ver bastante coisas, assim, que tem apenas o nome do que ela é, é um planeta, e chamam como? Planeta, tá ligado? Você tem bastante coisa que acontece dessa forma, que nem no caso do Soldier, que é um soldado, que se chama Soldado, tá ligado? O jogo, ele se passa nesse planeta, que ele é um planeta que ele tem um núcleo, líquido... Gaia. É, Gaia. O planeta Gaia, que ele tem um núcleo líquido chamado de Lifestream. Esse Lifestream, no caso, é um... É uma forma de vida do planeta, né? Não vou contar aqui sobre os antepassados. Na verdade, a gente vai acabar pincelando sobre isso, mas eu vou falar só o plot basicão. Que, no caso, a Shinra, ela é uma empresa que ela suga essa matéria, né? Que é como se fosse um, digamos assim, petróleo, entre aspas. É que você consegue fazer um monte de coisas com Lifestream. E uma delas é usar como fonte de energia. Então, como toda fonte de energia, no caso, como o petróleo, ela é uma fonte de energia que ela é finita, ela pode acabar, né? E a Shinra não tá nem aí. Ela tá só pensando no bem dela, né? E ela fala que é o bem do povo, né? Mas não, ela tá só lucrando com isso. Porque ela é prejudicial ao planeta, né? Exatamente. E da motivação. Ela é prejudicial ao planeta. E aí, por isso, aparecem aí o grupo terrorista. É um grupo terrorista, mas ele é um grupo... Como é que o pessoal fala? É ecoterrorista. Ecoterrorista, exatamente. Ele é um grupo ecoterrorista, que é o Avalanche. E o Avalanche, ele tá lutando contra a Shinra. Pra ela parar de extrair isso do planeta, senão o planeta pode morrer. E aí que eles contratam o Kloade, né? O Kloade, que é um conhecido da Tifa, que eles conhecem de infância, né? E ela apresenta lá pro Barrett e fala, não, ele é um Soldier First Class, que é o que ele fala. Ele é um soldado que, no caso, seria a elite do exército da Shinra, né? Os Soldiers são a elite da Shinra. E aí ele é contratado pra fazer umas missões. Essas missões é justamente atacar os reatores que estão sugando o marco do planeta. Esse é o plot inicial do jogo, né? Então você tem um planeta que tem uma fonte de energia finita, né? E tem uma empresa multimilionária que tá arrancando, só arrancando recurso, né? Não tá nem aí pro que vai acontecer. E aí, é claro, aparecem pessoas um pouco mais conscientes, digamos assim, né? Pra poder tentar impedir isso. O Kloade entra como um ex-soldado mercenário, né? Exatamente. É, ele é um ex-soldado, né? Exatamente. Na verdade, ele entra inicialmente só por dinheiro ali. Ele não quer nem saber se o planeta tá morrendo ou não, né? É, e como você falou, ele demonstra isso muito claramente no começo. Ele é bem arrogante mesmo. Ele fala, não me importa com o que vocês acham. O Barret, que é o líder dos avalanches, tenta falar pra ele, né? Que, ah, não, mas o planeta tá morrendo. Eu tô nem aí, mano. Eu quero saber do meu dinheiro, tá ligado? É, ele é bem arrogantão mesmo. E só dando uma pincelada... Oi, fala, fala, Riqui. Ele deixa bem claro, ele fala assim, as motivações de vocês não me interessam, só me interessa o pagamento. Tanto que o Barret até xinga ele, né? Ah, mas se é um filho da... Aí aparece arroba, asterisco... E aí ele fala, eu vou te pagar, mas esse dinheiro é da escola da Marlene, né? Que é a filha adotiva do Barret. É bom. É, muito bacana. Esses primeiros personagens, no caso, o Cody, a gente já falou, né? O Ace Soldier, que agora ele é um mercenário. O Barret, ele é o líder da avalanche, né? Que é um cara bem grandão, né? Um negão grandão, fortão, assim. E no lugar do braço dele, ele tem uma arma, né? Brabíssimo. É um dos meus personagens favoritos. A gente vai chegar lá pra comentar mais sobre ele também. E tem a Tifa, né? A Tifa é uma moça de temperamento bem forte, né? Na verdade, ele apresenta outros personagens, mas esses vão ser os principais que vão seguir na história do Final Fantasy VII, né? A Tifa, ela é amiga de infância do Cody. Ela conheceu ele na infância, depois eles só foram conhecer depois de muito tempo. Ele já apareceu pra ela falando que ele era um sou de first class, né? Só que ele não tava mais trabalhando pra Shinra. Agora ele tava trabalhando por conta, era um mercenário e tal. E tem os outros três personagens, que é o Biggs e o Ed, que aparecem em vários Final Fantasy, esses dois, né? O Biggs e o Ed, que, por exemplo, no Final Fantasy VI, você tem lá no começo eles andando com a tela. É que na verdade, você sabe que isso é uma homenagem a Star Wars, né? É, mas eu não lembro direito. É sério? Eu não sabia disso. É, é uma homenagem. É, você tem aqueles dois pilotos do amigo do Luke, o Biggs e o Ed. Então, por isso que o Biggs e o Ed aparecem direto em Final Fantasy, porque é uma homenagem a esses dois personagens do Star Wars. Caraca, eu não sabia, velho. É interessante isso, né, mano? É, você tem assim... É muito, muito bacana ver isso na franquia. E aí você tem a Jessie também, né? Que faz a parte feminina dos secundários ali, digamos assim, né? E pra criar, pra dizer que o grupo Avalanche tem bastante gente, né? Não vai ter só aqueles ali, né? Não é só Code... Quer dizer, Code não. Code não é da Avalanche. Não é só Barret, Tifa e Cabo, né? Então, eles colocaram esses seis personagens, Biggs e o Ed e a Jessie também, pra fazer parte ali dos primeiros ataques, né? Os reatores. E a Barrelene, Barrelene também. Fica no Barret. Toma conta do Barret quando não tem ninguém. Ela também é da Avalanche. Então, esse negócio do Star Wars é legal de falar, porque... Como é que começa o Star Wars? O Star Wars, ele começa com uma cena de ação que você não entende mais ou menos da onde tá vindo e pra onde tá indo. E aí você vai entendendo naquele meio e é que a cena de ação, depois tem aquela pausa de explicação e aí realmente começa o filme. Porque você entendeu mais ou menos onde ele tá. Por exemplo, no primeiro Star Wars, tu começa com o Darth Vader invadindo a nave da Leia, no Império Contra-Ataca. Eu não lembro mais como é que começa o Império Contra-Ataca. Mas sempre começa assim com uma cena de ação, né? E aí, quando eles fizeram o Final Fantasy, eles pensaram, todo Final Fantasy tem que começar com uma cena de ação nesse mesmo estilo. Eles pautam muito o roteiro do Final Fantasy e com o que foi aprendido no Star Wars. É, tem bastante coisa mesmo que... Essa parte do Star Wars eu não sabia, de verdade. Eu admito pra você que eu não sabia na época, mas eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás. Eu acho que foi na época que a gente pesquisou sobre Final Fantasy VI. Não comentamos na época que a gente falou alguma coisa sobre Final Fantasy VI, que a gente não fez ainda o especial de Final Fantasy VI. Mas quando a gente falou em outros podcasts, eu acabei pesquisando e descobriu disso daí. Mas na época não era o caso, né? A gente não ia falar a fundo do jogo, então eu acabei nem comentando também. O Final Fantasy VI começa com a legenda do Star Wars. São algumas telas. E na sequência você já entra com a Terra, que você não sabe quem ela é, nem nada, invadindo Nash com dois soldados, no Majestic Armor. Você já começa com a ação e você não sabe de onde veio, pra onde tá indo, e você vai se encaixando naquele contexto. Todo Star Wars, você pega... Até os prequels, ele começa assim, por exemplo, o Obi-Wan e o Anakin numa guerra no espaço, começa já assim com a ação. Todos começam com... E a gente fica com aquela sensação de que não consegue identificar. Caramba, é o bem ou é o mal, né? E aí depois, a exemplo do Final Fantasy VI, né? A gente não sabe se é bem ou mal, porque ela tá com a Slave Crown, e aí é outra história. Enfim. Mas a premissa é essa, né? De você não conseguir identificar um lado bom ou ruim. Eu acho isso muito legal. E prende a gente, né, velho? Prende. São... Como posso dizer? São peças-chave, né? De qualquer plot bom. Se o plot não te prende, você não joga. Voltando para o Final Fantasy VII, você começa vindo num trem, indo invadir uma usina elétrica pra explodir ela. Falei, por quê? O que? Tipo assim, o que você tá fazendo, meu filho? Por que você tá... Qual é? Você ainda explodiu um... Sabe? Um reator. É muito louco isso, tipo. Muito legal. Eu acho importante a gente falar bastante da Shinra, né? Pra gente dar segmento no plot por causa da ambição dela, né? Assim, a ambição da Shinra é o quê? Ela encontrou uma forma, né, da energia vital do planeta, né? Que é o Lifestream, né? Traduzindo literalmente, é o fluxo vital, né? Energia vital do planeta. Exato. O que mantém isso, né? É pegar desse Lifestream pra gerar uma fonte de energia. Então, assim, o que ela pensa? Porra, eu vou procurar onde tem mais fonte de energia, né? E esse grupo, o Avalanche, né, que a gente começa, o grupo ecoterrorista, com o Barret, com o Jesse, Biggs, o Ed, né? Eles estão ali pra... Porque eles têm noção do quão prejudicial, né? É isso pro planeta, né? Que ele pode morrer. Então, assim, eles contratam o Cloud como um ex-soldier, né? Na cabeça dele. Então, a gente vai explicar mais pra frente. Como um ex-soldier pra destruir esses reatores pra parar de drenar a energia vital do planeta, né? Então, assim, além disso, né, do que aconteceu, a gente precisa falar dos Ancients, né? Que meio que... Eles acreditam que os Ancients, né, que foram divididos ali entre os humanos e os Ancients, eles sabiam aonde existia uma Terra Prometida, né? A Promised Land, onde a energia vital do planeta é abundante. Então, pra Shinra, aquilo ali era impressionante. Porra, a gente precisa achar esse lugar aí pra poder sugar o máximo possível, sabe? É aquela coisa extremamente capitalista, né? Então, assim, e a partir disso a gente vai ter vários desdobramentos, né, pra o que acontece dentro do jogo. A ambição da Shinra, principalmente, né? Essa empresa. É, o Ancients que você falou também é conhecido como os Cetras, né? Os Cetras. Que são o primeiro povo da humanidade que eles tinham poderes... Eles viviam em comunhão com a Terra. Isso, eles viviam em comunhão. Eles eram um com o Lifestream, sabe? Tipo, eles tinham conhecimento. Por onde eles passavam tinha vida, sabe? Detalhe, um detalhe que é importante é que os humanos comuns eles não são diferentes dos Cetras. Eles são... É a mesma espécie, só que é uma que... Exatamente. Que largou essa comunhão e foi viver com a tecnologia, etc. E o outro povo que continuou com a comunhão. Perfeito, senhor. Perfeito. Porque todos, todos, todos eram Cetras. Todos. Sim. Só que a tecnologia, a forma de viver, né, que a Shinra meio que empregou, assim, nas pessoas, fizeram com que grande parte dos Cetras, né, vivessem daquele modo e achassem que tá ok e os outros continuaram seguindo a coisa que eles acreditavam. Então, isso diminuiu muito, né, o que eram os Cetras, né? É, eles foram perdendo, exatamente. Aí viraram apenas humanos, né, depois de um tempo. E... Só... Peraí, eu me perdi um pouco aqui na... É como a gente vai, tipo, a gente trabalha com uma coisa, a gente fica anos sem trabalhar e a gente vai perdendo aquela capacidade. É mais ou menos isso. Ao longo dos milênios... Na verdade, eles entraram no conformismo, né? A humanidade vive assim agora, então eu vou ser isso, né? Então... Sim. O conformismo que é muito mostrado é na própria... a própria Shinra, né? Quando ela convence as pessoas, né? Tem uma cena no Formul 7 Remake, deixa eu só pular, que eu até coloquei um post aí que o Pancara até viu aí esses dias. Mas... A Shinra sabe que as pessoas têm noção de que aquilo está sugando a vida da Terra. Só que, cara, é o meu conforto em primeiro lugar. Então a pessoa acaba, tipo, fazendo vista grossa, né? Exatamente. E deixando acontecer aquilo lá. Todos sabem que o planeta está morrendo, mas a partir do momento que o cara está na casa dele vivendo tranquilamente com, sei lá, digamos assim, ar-condicionado, sabe? Está tendo até a tua TV para assistir lá com a energia vinda do live stream, sabe? Estou fazendo aqui um paralelo entre a nossa vida real, mas enquanto eles estão num conforto, eles fazem vista grossa para o que essa empresa está fazendo, né? Exato. E uma coisa que também é importante falar de contexto, pensando no Japão, né? O Japão, ele sofreu na Segunda Guerra Mundial perdas enormes. Duas cidades foram obliteradas do mapa, muitas mortes, muito, sabe, pais, crianças sem pais. então você tem vários contextos aí tipo a Ares com a mãe morrendo, você tem o Uthai, a Guerra de Uthai que deixou um monte de gente morta e agora uma mega corporação que na verdade manda na cidade, não fala o Fantasy VII original nem prefeito tem, quem manda é a empresa em si, mesmo, ela provém segurança com guarda, provém luz, provém tecnologias, carros, veículos, ela provém as estações, as bases onde as pessoas moram. É um monopólio, né? Total. Exato, exato. Um monopólio total. Tanto que o que você comentou aí sobre o Uthai, o Uthai não queria abrir mão, no caso, não queria sugar o Life Stream do planeta e por isso que arranjou treta, arranjou briga com a Shinra. Na verdade, a Shinra que arranjou a briga com o Uthai porque na verdade eles queriam que todo o planeta tivesse a tecnologia deles, tivesse o modo de vida deles, então eles quiseram impor isso em todo o mundo. Por isso que teve essa guerra aí com o Uthai. Então, só introduzindo um outro personagem que vai ser muito interessante na história, no caso, no primeiro arco a gente passa ali lutando no jogo oficial e até a gente passa ali no prédio da Shinra lutando contra eles. na verdade junto com um grupo terrorista ataca um reator que é o reator 5 quer dizer, o 7 e depois eles vão atacar um segundo reator que eles contratam o Claude de novo o Barrett tem aquela treta com o Claude lá quando vai para as favelas que eles vivem nas favelas lá do setor 7 e aí eles tem aquela puta discussão aí beleza paga o Claude aí fala assim mas eu vou precisar de você para outro trabalho a gente tem um outro reator para detonar a gente precisa de você e eles vão para o reator 5 que aí no caso é meio que uma trap eles vão meio que uma armadilha e aí pegam eles ali no caminho do reator e o Claude acaba que nem você falou daquela cena maravilhosa que eles são encurralados por um robô lá na ponte de entrada do reator você tem que você batalha contra o robô você destrói mas aí o robô explode destrói a ponte e o Claude cai ele cai da plataforma lembrando que uma coisa que a gente não falou também é que a Shinra ela fica num lugar suspenso é como se fosse digamos assim um pião como se fosse um pião e você tem aquela parte de cima assim bem grande mesmo que ficam umas plataformas ficam várias plataformas e uma oi só para ilustrar bem é como se fosse um prato uma pizza exatamente e embaixo as pessoas elas não tem contato com a luz são as favelas realmente favelas é como se fosse uma pizza gigante em cima então as plataformas são as fatias quando você chega lá em cima para invadir a Shinra você ganha a Shinra da pizza exatamente não lembro do Shinra só para contextualizar melhor porque eu não estava conseguindo contextualizar é realmente uma pizza gigante lá no alto enorme mesmo muito grande e as fatias são as plataformas e como o Claude ele acaba caindo de uma dessas plataformas e ele cai dentro de uma igreja que é uma igreja que ela está toda destruída porque ela é feita em uma favela é tudo muito acabado mesmo um cenário de favela mesmo no pior estado possível digamos assim e aí ele conhece essa outra personagem que vai ser muito importante na história que é a Aerith que é querida por muitos e odiada por muitos também que é uma personagem que ela está lá na igreja cuidando das flores e ele coincidentemente cai ali em cima das flores e ela fala nossa você caiu do céu ele é amortecido na queda pelas flores flor brava do caramba né mano e o pior de tudo é que são flores que florescem em um lugar onde não tem luz então era meio que meio bizarro porque a Aerith falava Aerith porque era Aerith que estava escrito na época é que vem do japonês Aerith é Aerith é Aerith tem gente que fala Aerith com F mas é que vem do japonês Aerith quem jogou na F jogou falou Aerith né exatamente Aerith isso e e ela era uma vendedora de flores né na real ela é uma descendente dos anciãos né dos Ancients dos Cetras né então ele entra em contato com ela ali e eu não sei se a gente pulou essa parte mas a gente tem que explicar um pouquinho das matérias né seria a forma condensada do Lifestream né da energia do planeta através dessa condensação as pessoas adquiriam habilidades e quando ele encontra a Aerith né e ela tal ele se apresenta em tudo e aí ela ela fala né pô eu tenho essa matéria aqui eu ganhei da minha mãe que não não tem função nenhuma né não faz nada é não faz nada não sabe ela é absolutamente nada ela fala alguma coisa assim ela fala isso mesmo não faz absolutamente nada e aí e aí ela fala que é raro né que é justamente por isso né porque não faz nada mas a Aerith como o Mano Black falou ela é uma descendente do Cetra só que ela é uma descendente que ela ainda tem um certo contato né isso aí a gente vai descobrir mais pra frente né no começo você apenas vê ela como uma uma pessoa comum né tal que tá morando lá tem descendentes conhecidos do planeta né pessoas antigas e tal mas no começo a gente não sabia da importância né conforme você vai avançando no jogo você percebe a importância que tem esse povo né que foi o que a gente falou mas a Aerith ela é muito querida por muitos né e odiada por alguns também porque ela é uma pessoa bem na dela ela simplesmente tá ali vivendo sabe ela ela quando ela encontra o Koji ela fala que lembra nossa você caiu do teto você me lembrou alguém e tal né ela 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 é bem menininha né ela é bem criança ela parece uma menininha mesmo tá ali passeando sim ela não parece ser uma adulta né eu no Final Fantasy 7 lá original não gostava dela não fui gostar dela no remake mas no original ah eu gostava dela já no original eu também eu sempre fui fã da Tifa é que assim assim que o Kloji cai lá em cima da cama de flores e tal e acontece ela toda saindo o Kloji ele tem aquelas memórias né de que ele é um ex-soldier né e tá trabalhando como mercenário pra avalanche e ela fala que ele lembra alguém porque ela teve contato com alguém da soldier diretamente que é o Zack né o Zack Fair então e era namorado dela então ela fala isso mas só que até o momento ali no jogo você não sabe tipo quem é né você não sabe quem é ela só deixa vagamente ali a a ela joga um nome apenas é ela nem o nome ela só ela só fala alguém né ah é verdade o nome só vem parecer mais pra frente mesmo só vem deixa eu perguntar uma coisa pra vocês deixa eu perguntar uma coisa pra vocês o Zack era namorado dela mesmo porque assim as cenas que mostrava ele com ela ela tava sentada do lado dele ele não pegava na mão dela ele não fungava o pescoço dela ele não beijava é namoro de japonês é namoro de japonês cara é namoro de japonês Rick você queria ver eles fazendo fukifuk pô Rick não vai lá eu vou contar eu vou contar uma história aí um amigo meu que morou na Austrália vale um tempo ele dividia uma república sei lá um negócio assim tipo alugado com pessoas de vários países né e nesse lugar que eles dividiam tinha um casal de japoneses e eles eram namorados e ele falava assim que o namoro deles era somente sentar um do lado do outro e só isso no máximo pegava na mão e tal né e ele né como um brasileiro um brasileiro raiz ele foi pra um foi pra uma balada e tal com um amigo dele que também era brasileiro que tava na Austrália e eles voltaram uma tarde e tal né e tava bêbado e tal zoaram pra caramba e aí ele tava cansado né pegou e sei lá tirou a roupa pra tomar banho só deitou na cama né e aí ele percebeu que tinha um a japonesa sei lá o japonês tava procurando alguma coisa assim no escuro Tatiano né sem encontrar as coisas eles perceberam que eles estavam procurando a pessoa lá aí eles pegaram levantaram e acenderam a luz pelada assim o cara velho o cara sumiu ele ficou tipo uns 3 dias sem aparecer na república morrendo de vergonha deles só que assim os dois sem noção total né eles foram expulsos da república e tinham que procurar outro lugar mas assim pra eles foi uma coisa muito chocante né muito chocante porque o que eles tinham de relação assim era aquela coisa de só pegar na mão do outro meu Deus do céu então os caras vão e dão uma dessa então assim eles eram namorados eles eram namorados e é essa a relação né eu não sei provavelmente isso mudou agora é não bom a gente não a gente vai falar aí alguma coisa a gente não tá sabendo ainda exatamente mas eu eu zerei o Final Fantasy Crysis Core exatamente essa semana né a minha opinião sobre eles é sim eles são namorados mas num relacionamento iniciando eles não tem um relacionamento não teve nem tempo de desenvolver na verdade né no Crysis Core não teve tempo de desenvolver o relacionamento deles o que você teve realmente foi o tempo de desenvolver o início de um relacionamento algo que com certeza seria um relacionamento né mas iniciar mesmo eles não tiveram tempo de desenvolver isso né não teve como a única uma parte assim vou estar falando do Crysis Core né a gente tá falando sobre spoilers aí quem não jogou Crysis Core já tá avisado também né e eu lembro de uma cena uma cena que assim deixa bem claro que eles são realmente um um casal é quando o Zeke ele passa por uma dificuldade muito grande no jogo e ele vai lá falar com a Alice ele tá todo triste e tal e ela abraça ele sabe tentando deixar ele mais feliz e tal e naquele momento eu percebi que aquilo ali não era só amizade sabe né tem ali uma coisinha a mais mas é que nem vocês falaram é um relacionamento de japonês não é um relacionamento aberto não é o que a gente tá acostumado não teve não teve cheiro no cangote tendo como referência o brasileiro é o cachorro de rua que tá lá fazendo tchuk-tchuk na frente de todo mundo o japonês é o gato que você até escuta eles fazendo tchuk-tchuk mas você não sabe onde eles estão estão escondidinhos nem quem foi ou quem fez exatamente eu acho que é mais extremo ainda pegar na mão assim já a gente não pode pegar na mão em público beijar nem pensar isso é uma coisa realmente é um estereótipo que a gente tem do povo japonês claro que a gente tá falando de todo mundo eu conheço japonês que é safado pra caramba eu não tô nem falando de japonês BR o japonês do Japão mesmo os japoneses é safado pra caramba só que eles eles parecem que não são parece que mas quando você pega na intimidade você é safado pra caramba a gente vai ainda falar de coisas que aconteceram no jogo e você fala porra os caras estão exploradas ali olha o Sefirot mano que se fodeu o mundo inteiro cara não aí você pega o estereótipo da Tifa e tal não os caras não dá pra ter um consenso do que é o japonês em relação a isso porque tipo ao mesmo tempo que eles são tímidos eles exploram muito sexualidade em algumas coisas e a gente vê isso dentro do jogo socialmente falando da relação que tinha o Zeke com a Tifa com a Tifa não com a Ayriss calma aí errei o casal com a Ayriss e quantas algumas coisas que acontecem dentro Chico olha o que pode acontecer a Tifa é o Chico com qualquer pessoa que é uma mulher maravilhosa nossa com o que com o que culturalmente eles costumam em Thay e tal e a Tifa com todos aqueles atributos e tal é o 8 e 80 ali que sempre vibra as capas de revista mesmo que você comentou mano eu dei uma pesquisada e você acha a Tifa bem tem várias capas de revista que a Tifa tá bem na frente mostrando os dotes dela ela é uma mulher muito bonita ela é bem avantajada então tem várias revistas que colocam isso na cara é a mesma coisa porque na época também teve aquela coisa é tipo aquela coisa eu não vou falar que gosto mas eu vou dar vários indícios é bem por aí a gente tinha Lara Croft que tava crescendo bastante tava sendo bem sexualizada também aí eles acabavam pegando os personagens assim colocando lá na capa que ficava bem chamativo mas a Tifa como pessoa mesmo sem falar que ela é uma mulher muito bonita e tem ótimos dotes ela é uma personagem realmente bem interessante é uma mulher forte pra caramba é uma mulher que vai atrás do digamos que não ficou esperando lá o príncipe loiro de olho azul chegar pra salvar ela ela simplesmente pegou e foi pra cima ela tem aquela passado que ela tem um ódio pela Shinra por isso que ela se juntou a Avalanche eu acho que a gente pra falar um pouco da Tifa eu acho que a gente deveria peraí peraí antes de falar da Tifa eu queria saber porque o Rick não gosta da Erif é eu acho no original ela é muito bocó é só isso aí ficava assim as flores ah eu conheci um menino igual você ah não sei não sei se foi o Black Matéria ela é muito infantilizada eu chego a ver ela até um pouco mais infantil do que a própria Yuff e me irritava esse negócio eu vendo a Tifa todo mundo usando uma arma a Tifa porradeira metendo porrada chute em todo mundo e ela ficava ah aí quando tem não quero avançar muito no futuro mas quando nós vamos praquele praquele mapa lá tipo Las Vegas lá que dá pra você isso quando dá pra gente levar assim ou a Tifa ou a Yuff pra e o final a Iris pra poder no final cara cadê mas dá pra levar também inclusive dá pra levar o Barrett e o a Yuff dá coloca um pet lá no PC eu levo quem eu quiser não dá pra levar dá pra levar tem sequência de respostas que você pode dar você pode ir com o Barrett pode ir com a Yuff e aí eu levei a Tifa quando eu peguei na revista eu falei assim ah se você fazer essas coisas você vai levar a Iris eu falei não eu vou levar a Tifa eu gosto da Tifa eu sempre gostei da Tifa entendeu porque eu vi uma porrada de revista lá mas o 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 Voltar um pouquinho nos outros Final Fantasy Que o cristal se dividia E cada um tinha as jovens Tinha o White Mage, tinha o Black Mage, tinha o Red Mage Tinha o Blue Mage Tinha o Chief, tinha o Caraba 4 E assim, eu acho que O propósito da Eles ter essa personalidade Era o White Mage Aquela coisa pura Ela tinha uma matéria que não servia pra nada Ela tinha Ela cultuava flores em uma igreja Então esse é o propósito dela Entendeu? Porque aí mais pra frente A gente vai ter noção do que O Sephiroth começa a entender Que a princípio ele acha que A gente vai ter que falar da Gênova Acho que a gente não começou a falar da Gênova ainda A gente vai começar a falar da Gênova E ele vai começar a entender O que ele é, na verdade Então Envolve muita coisa ainda Pra eles Terem esse tipo de personalidade Acho que na mente do Do criador Ele queria criar um extremo Exatamente Mas não tem como falar de Final Fantasy Sem falar da história Porque assim Eu acho que o criador Teve que criar um extremo ali Tipo do bem E do mal O Sephiroth Ele vai atrás da Black Materia Pra que ele Consiga Concretizar os objetivos dele E tem que ter esse outro lado Então eles teriam que fazer Muito bem Sabe Esse lado muito bom E a Iris É essa Como posso dizer É essa representação Do extremo bem Entendeu É isso Então por isso que eu não acho Aquela coisa bobinha Realmente ela é pura Ela é inocente É o jeito dela mesmo É uma personalidade Porque assim Eu na época Quando eu joguei ele Eu não estava acostumado Com anime Então assim Você consegue ver isso Bastante em animes Em outros jogos de RPG O único jogo de RPG Que eu tinha como referência Antes dele Foi grande Então pra mim Ela era uma personagem boba Chata pra caramba Eu gostava mais da Tifa Porque ela era uma personagem Que se impunha Ela ia pra porrada Então pra mim Na época Eu não tinha esse discernimento Tipo Eu não estava vendo O Sephiroth como Um Um mal Um mal Corrompível E a Iris como Um bem Purificador Entendeu Pra mim Ela era Ele era o vilão Que eu gostava pra caramba dele E E ela era a menina chata Que estava ali Pra encher o saco Então eu não shippava ela Com O Claude nem a pau Eu falava Claude Você vai ficar com essa menina aqui Que é uma beleza Eu não vou Olha o tamanho dessa menina aqui Pra ficar perto dessa Dessa daí toda magrela Pensando na tábua de passar roupa Eu estava ferrado Porque depois de um tempo Que eu fui jogando Depois que eu fui entendendo Mas depois de um tempo Eu fui entendendo Depois que eu assisti também O Advent Children E aí eu fui entendendo Eu falei Porra Mas ela tem um significado Depois que eu terminei O Crisis Core Na época que ele saiu Lá no PSB Eu fui vendo A magnitude Que ela tinha E eu mudei totalmente A minha ideia Sobre a Iris Quando eu joguei o remake Que no remake Ela se põe mais Ela se mostra mais Eu falei Porra Caramba menina Você mudou Meu conceito total Eu me apaixonei por ela Mas eu tenho um motivo Pra isso né Mas isso a gente conhece Não parece pra frente Eu tenho minhas teorias Acima disso Porque era tão diferente No Final Fantasy VII Remake Então sim Mas antes de sair O Final Fantasy VII Remake Eu peguei aqui A versão de PS4 Que eu tinha comprado Já um pouco atrás E eu rejoguei ele Eu rejoguei ele todinho De novo Fazendo de tudo Tanto que antes De acontecer o que aconteceu Com ela Eu tinha feito Tudo com ela Então eu tinha Pegado todas as imagens Tudo com ela E eu entendi O significado dela Eu falei assim Porra Você fez isso Sabendo o que iria acontecer Sabe Então você se uniu Com o planeta Porra Você foi fenomenal Tipo Na minha cabeça Quando eu olhei pra ela Eu falei assim Menina do céu Você se sacrificou Pelo bem maior Parabéns Você mudou meu conceito Quando foi que eu joguei Em 2005 Em 2005 Quando eu joguei Eu dei graças a Deus Eu falei assim Puta merda Graças a Deus Você morreu Não aguentava mais você E quando eu fui jogar ele Antes do VII Remake Eu falei Eu senti Eu falei Pô Não cara Eu tava gostando de você Sabe Então a minha cabeça Mudou bastante Aí eu fui entender Que o Sephiroth Ele é o mal completo E ele é o bem completo Entendeu Vamos falar um pouco Do Sephiroth Eu acho interessante A gente não apresentou O Sephiroth A gente não apresentou ainda Mas a gente tá passando A história mais ou menos A gente não vai passar A história toda Porque não tem como É muita coisa A gente tá dando uma pincelada A gente já falou um pouco Da história do planeta Como que é o planeta Onde é que tá isso Falou um pouco dos Cetras Que são os Ancients também Vamos apresentar então Como que foi a A Erif E o Sephiroth Como é que foi Que eles chegaram No caso No caso do Sephiroth Cara Ele é o antagonista Do jogo O vilãozão E tal Que a gente vai Conhece bem Tipo assim A gente conhece Na metade do jogo Pra frente Ele vai se desenvolvendo Pouco Chega na metade do jogo E principalmente Quando eles vão ali Pra cidade de Nifheim Que aí que Explode de vez Explode Ele aparece como O vilão principal Da série e tal No começo Você tá apenas Batalhando contra A Shinra Que é a Shinra Que tá querendo Machucar o planeta O Sephiroth Ele é um soldier First class Também Só que ele é O verdadeiro First class Como a gente falou Que o Kod imagina Que ele é E cara Quando eles vão Pra Nifheim O Sephiroth Ele já tinha feito Umas pesquisas antes Que isso daí A gente percebe No Crisis Core Que acontece antes Do Final Fantasy VII Mas lá Ele acha Um lugar Embaixo da mansão Da Shinra lá Que ele descobre Muito sobre o passado Da vida dele De quem ele é E tudo mais E aí ele tem Uma epifania Que acho que é a palavra Que ele usa Ele tem epifania E aí ele descobre Que os humanos São seres Rastejantes Inúteis Que estão ali No planeta E tomaram O planeta Da Gênova Que o Black Material Falou que a gente tem Que realmente Dar uma introdução Na Gênova A Gênova É um ser Que ele veio Do espaço Ela veio do espaço Acho que se eu não me engano Há dois mil anos Atrás do que se passa O jogo E é um corpo Que ele foi encontrado Pelos cientistas Da Shinra E foi utilizado Para fazer Várias Vários experimentos É um ser Com propriedades Desconhecidas E tal Detalhes Detalhe A Gênova Quando veio para a Terra Polarizou o negócio Tá ligado Metade dos Cétras Acreditavam que a Gênova Era Fazer a parte deles Que também era Uma Estava do lado deles Mas ela estava lá Só para sugar E a outra metade Via que ela era inimiga Que ela não era Coisa Então os Cétras Em si também Entraram em conflito Polarização política Talvez Eu não lembro exatamente Se eles explicam isso Mas talvez daí Que veio a perca Do contato Dos Cétras Com o Lifestream Com a Terra Com a Gaia Em si E aí eles Perderam mesmo Esse contato Mas a O O Sephiroth Ele é Na verdade Ele é filho do Rojo Com a outra cientista Do Geist Com a Geist É Geist Com a Lucrécia É o Geist Ou Heist Esqueci o nome É Foi o primeiro cientista E se ele aparece No Chris Score É o Veio de Santo Pelo Branco É que são dois cientistas É o Rojo É o Bad Cop E o Good Cop É o Heist É o mais antigão Foi ele que era O primeiro cientista Eu não lembro exatamente O nome dele Vou procurar aqui no Google O Rojo lá Não lembro o nome Exatamente Também Ele Ele é aquele Que tem Tipo Intenções ruins Em relação a isso E o outro É o É o que ele tem A A A relação Boa Na verdade Na verdade Eu Eu Errei aqui Na verdade O Geist É o pai da Eris Exatamente É O Já o Sefirot Ele foi feito Tipo In vitro mesmo Ele foi Parido Pela Lucrécia Lá Mas Ele foi feito A partir de células Gênova Ele é um clone Tipo um clone Da Gênova Que ele acredita Ser um Cetra Né Porque os Cetras Eles eram Parte dos Cetras Adoravam a Gênova Como se fosse Tipo A deusa dos Cetras Sendeu Tipo A Mais Alta Cetra Daquele povo Então ele acredita Que ele Como ele veio Da Gênova Aliás Uma coisa Que é importante Falar Não Na verdade Não é em vitro Ele é do Rojo E da Lucrécia Ele é do Rojo E da Lucrécia Ele fez Ele fez Ele colocou Células da Da Gênova E o Rojo E aí Se você contar A história Do Rojo E da Lucrécia Você vai ter que Falar do Vincent Sim Exatamente O Vincent Era um dos Turks A gente vai ter que Falar dos Turks Também Que os Turks Eram os caras Que faziam Trabalho sujo Para a Shinra É como se fosse O setor de inteligência Da Shinra É Tipo assim Os caras Que faziam Os agiotas Da Shinra Se precisar Se precisar De um trabalho Sujo Eram os Turks Que faziam Isso E o Vincent Era um desses caras E o Vincent Ele se apaixona Pela Lucrécia Só que a Lucrécia Ela já estava envolvida Com o Rojo Ali Então a partir Desse relacionamento Com o Rojo Eles têm Uma criança Que aí Vem a origem Do Sephiroth Se eu não Estou enganado Foi isso mesmo Foi isso mesmo Então ele Tem uma pesquisada Aqui Ele Algumas fontes Falam que ele É filho do Rojo Mesmo É então E aí O que acontece O Vincent Está Apaixonado Pela Lucrécia Eles entram Numa treta E meio que Dá origem Ao Vincent Que ele Passa a fazer Os experimentos Em cima do Vincent Depois desse Incidente O Vincent Descobre Sobre algumas Coisas que o Rojo Fazia com a Lucrécia Ele fica puto Ele vai tirar Satisfação O Rojo Dá um tiro No Vincent E aí Ele vira Experimento Do Rojo Porque tropeçou Caiu Desmaiou O Rojo Faz experimento O Rojo É esse tipo De cara Desmaiou Na minha frente Acabou Já virou Experimento Então ele faz O Nanak Que foi O Red 3 Também é outro Experimento dele Coitado É Exatamente Mas o Nanak Ele ganhou Inteligência Ele é um Bicho Bem inteligente Se a gente for falar De experimentos A gente vai ter que Voltar lá Voltar não A gente vai ter que Começar a falar Da parte em que Como que nascem Os soldiers É Em que acontece Tudo ali Em que o Claude Tem de memória Do que aconteceu Em que a Tifa Sabe do que aconteceu Né E do que realmente Aconteceu Na verdade A Tifa sabe O que realmente Aconteceu ali Né Eu não lembro Se é Nibelheim Não lembro onde que é Nibelheim 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 O Sephiroth E mais outra pessoa E eles vão lá Para investigar isso E aí o Sephiroth Acaba distribuindo A Gênova Né Lá Sim E aí que tem O Que tem uma Foi aí que tem Na verdade Uma reviravolta Mais pesada Assim no plot Porque O Sephiroth Ele sabe que o nome Da mãe dele É Gênova Mas ele não tinha Ele não conheceu A mãe dele Não sabia Não sabia nada É ele sabia o nome Da mãe né Isso eles mostram No Crisis Core No Crisis Core Mostra que ele realmente Sabia o nome da mãe Aí quando chega lá Ele vê Você vê assim Dentro do reator Que é onde eles Criavam aqueles monstros Né Tinha umas cápsulas Assim com os monstros Dentro E tinha uma parte Separada Bem em cima Assim que tava Alacrata Que tava escrito lá Gênova Bem grande assim né E aí ele vai lá Ele começa a ter uma Ele tem um surto Digamos assim Com alguma coisa Que o Zack Pergunta pra ele né Ele fala Mas será que você Não é igual Isso tal Que eles estavam Comentando sobre Os monstros Que tem ali né Nessa época Eles estavam Conversando se eles São monstros ou não Porque os soldiers Eles são criados Pela infusão de mako Né Ele fica exposto A uma certa quantidade De mako Pra você poder Criar como se fosse Um super soldier Um soldado Com capacidades Além do Ser humano comum Isso não fica claro Como eu joguei Há muito tempo O Crisis Core Não lembro Mas eu sei que O Gênesis e o Angio Gênesis e o Angio Eles foram infundidos Com o mako E células do Sephiroth Que eles Quando eles colocam Célula Gênova Em humanos Eles viram monstros Isso aparece Em vários lugares né Nesse mesmo lugar Em que o Sephiroth Tira aquela máscara Da Gênova E acha a Gênova Eles estão pegando As células da Gênova E construindo monstros Ali né Exatamente Os que viram monstros É os experimentos Que dão errado Eles falam Isso E aí o que O que o Rojo descobriu Depois que ele fez O Sephiroth Que foi um sucesso Foi feito na barriga A mãe tomou Célula Gênova E passou pro bebê E aí passou De forma natural Eles pegam as células Do Sephiroth E tentam replicar O Sephiroth Em outro Então o Gênesis E o Angio Eles são mais ou menos isso Eu não sei Se usar Também O procedimento O procedimento Do Gênesis E do Angio É diferente Quem fez Foi um outro Doutor Que não foi nem o Rojo Nem o primeiro Que você falou aí Que foi o mais antigo Da série Foi um que foi Antes do Rojo Antes do Rojo Teve um cientista Que é o que ele não aparece No Final Fantasy 7 Normal Ele aparece no Final Fantasy 7 Price Score Você até enfrenta ele Como boss No finalzinho do jogo Né E esse cientista Ele fez um método Só que o método Que ele fazia Era um método errado E acabou que as células Do personagem Que você falou O Angio E o Como é que é o nome? O Gênesis, né? O Angio e o Gênesis Eles vão deteriorando Com o tempo Entendeu? Eles não Não conseguem Seguir em frente Eles vão deteriorando Por isso que eles surtam Lá no Price Score E acontece o que acontece Na história deles Lá pra eles tentarem Se salvar E acaba virando vilão É que aí A gente vai acabar Fugindo um pouco Do 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 Final Fantasy Original, né? Porque O Price Score Explica muita coisa Explica muita coisa Exatamente O Price Score Ele termina Antes de começar O Final Fantasy 7 Exatamente Exatamente O Price Score A gente vive Toda a memória Verdadeira Do que o Cloud Acredita ser a dele, né? Exatamente Que é o que Quem passou Foi o Zeke E tal, né? E... Bom, se a gente Tá falando dessa parte Também A gente vai falar, né? Que eles vão pra Newbeer E tal E... Eles vão numa missão Que é pra restaurar Um problema Num dos reatores De lá, né? E aí o Sefirot Acaba encontrando o Genoval E acaba Meio que questionando A origem dele, né? Porque... E aí ele... De lá ele sai Ele vai pra... Ele começa a, tipo Pesquisar a vida dele E... Mano, tem muita coisa Que rola ali, né? Porque... Começa a se confundir A memória Que o Cloud Tem Daquela... Do que aconteceu ali A memória Do que A Tifa tem Que é a verdadeira Ela sabe Que aconteceu ali, né? E até então Quando ela Reencontra o Cloud Ela deixa Que ele acredita Em aquilo Que ele é aquilo Mas na verdade não O Cloud Ele saiu Lé na lá Não lembro Da periferia lá Da que ele era Né? Pra... Com o objetivo De virar um soldier, né? E ele volta com isso daí Como se tivesse concluído Mas na verdade não Ele era um soldado raso Lá na... 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 Na Shinra, né? E... O que aconteceu nisso daí É que ele assumiu As memórias Do... 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 Do Zeke, né? Que o Zeke sim Era um... Um soldier First class De primeira classe, né? Então... É... Por isso que Essa parte É meio confusa Porque a gente A gente acha que A gente vai acreditando Desde o início Que ele é um ex-soldier De primeira classe Da Shinra Quando na verdade Não é, né? E além Além dele assumir As memórias Ele também Assume as habilidades É importante lembrar isso O Claudio Ele não virou foda Do nada Ele não era Ele sempre foi Zeruela Só que De fato O fodão Era o... Era o Zeke Não exatamente, né? O Claudio Ele foi um Zeruela Ele nem... Ele não foi sempre um Zeruela Sim, sim Mas assim Deixa eu deixar bem claro Que já que você tá falando Sobre ele assumir as memórias A gente tem que deixar claro Que em todo... Essas memórias que ele assumiu Em todos os momentos Ele estava lá Né? Ele era o soldado Que... Que... Tava lá junto Só que ele tava... Assim, no jogo A gente só vê ele sempre Com a máscara lá Sempre com o capacete de soldado Não mostra o rosto dele Então, é que ele tinha Ele tinha uma vergonha De não ter concluído, né? Porque tem aquela lembrança De infância dele com a Tifa Em que ele fala Meu sonho é se tornar um... Um... Um soldier first class Só que como ele não conclui isso Ele se torna um... 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 Um soldado raso E ela tá lá em Nibelheim Pra apresentar O local O reator Exato Ele é acompanhante deles Ele tem uma vergonha Ele veste o capacete E tal Pra se esconder Isso O que acontece lá É o seguinte É... Ele sempre foi muito... Aí o que acontece é O... O Claude Quando teve... Eles eram... Ele é muito chegado ali A... A Tifa e tal E teve um evento Quando eles eram crianças lá Que a Tifa quase morre E aí o pai da Tifa Fala um monte E tal E ele ficou meio assim Ele meio que não conseguiu Ajudar a Tifa Naquele momento E tal E depois ele pede desculpas pra ela E fala assim Olha Eu vou me tornar um soldado Primeira classe Que eu vou proteger você Eu não vou deixar nada De ruim acontecer com você Aí ela fala Ah então Eu quero que você volte Pra poder me proteger Até falei isso com ela Eles estão sentados lá Naquela caixa d'água Lá em Nürburgrind E aí beleza Ele vai Vai pra China Consegue entrar lá Só que ele não consegue Virar o soldado Primeira classe Que ele tanto queria Ele queria voltar Pra cidade dele Pra mostrar pra ela Que ele Olha Eu consegui voltar Como um soldado Primeira classe E ele fica com vergonha Então por isso Que ele põe aquele Aquela Ele não tira o capacete Do rosto De vergonha dela Porque ele queria voltar Como um soldado Primeira classe E não como um soldado Raso Zé Ruela Até que quando acontece Aquele caos lá Que o pai dela Acaba morrendo lá E ela toma um Chega pra lá Do Cephyrus Lá bem no reator Lá Ele tira a máscara lá Vê a Tifa machucada E sai correndo Atrás do Zack Que já tava atrás Do Cephyrus lá Os dois estavam Meio que trocando Porrada lá Entendeu Então Só que quando nós Temos o flashback No Que o Claude Conta E a Tifa Fica calada Na versão Dele É ele Que vai atrás Do Cephyrus Quando ele Chega pra lá Na Tifa E entra no reator E tinha um outro Soldado parado Do lado É que nesse É que nesse Só interromper Um pouquinho Rapidinho É que nesse ponto Da história É exatamente Onde o Cephyrus Tipo Ele começa a questionar A origem dele E aí ele percebe Que ele não é O que ele achava Que era E ele se revolta Contra isso Aí o Zack Na história Verdadeira Que vai pra cima Dele E é vencido Facilmente Pelo Cephyrus E aí ele Ataca A Tifa Também Ele ataca A Tifa E ela chega Quase morrer E depois Ele ataca O Claude Que ele vai Defender A Tifa Ela nem sabia Que ele estava Lá Porque ele estava De capacete E aí É daí que as Memórias É Da Tifa Eu realmente Lembro de você lá Eu lembro dessa história Mas não era assim Não era bem assim Ela fica Dá a impressão De que ela está Um pouco confusa Porque o Claude Está contando Aquela história Ela não lembra Exatamente assim Mas ela lembra Que o Claude Estava lá E ela passou Por um trauma Ela passou Por um espadado Que ela quase morreu Mas sabe o que é legal Tipo assim O Claude A gente tinha ali Naquela época Como um soldado Que não era First class Ele estava ali Meio Meio zeluela Só que Ele tira uma força Descomunal Para enfrentar O Sefirot Porque ele vai lá Como soldadinho raso Capacitinho e tudo E o Sefirot Espeta ele Com a maçalmune De dois metros No peito dele E ele levanta A espada com ele E joga ele O fracote É o fracote E joga ele Para fora ali Da ponte E ele cai Dentro da energia má Onde é que ele vai Ficar um bom tempo Lá Durante a história E vai começar A agir Através De espectros Do Sefirot Isso Mas é aquele momento Assim Dá para entender Pelo menos eu entendi Assim na época Que o Claude Ele gostava Da Tifa Não só Como uma amizade Ele gostava Como algo a mais Quando ele viu A Tifa Daquele jeito No chão Ele surtou Ele foi para cima Do Sefirot E quando o Sefirot Espeta ele Você pode ver Que o Sefirot Espeta ele Não me lembro Se no original Ele fala isso Eu sei que no filme Ele fala Ele espeta ele Assim Aquela bolinha Que o Claude Tem o olho azul Aí ele fica Com aquela bolinha Verde aparecendo Assim no fundo Do olho Aí ele vai E olha para ele E fala assim Você é igual a mim Aí tipo O Claude Fica todo doido Puxa Aí ele joga Lá para baixo E tal Então Aí o Claude Desmaia Ele tomba Para o lado Depois aparece O Rojo Lá pegando ele E tal Eu acredito Que naquela parte Ali Por ele ter visto A Tifa Daquele jeito Ele falou Porra Pela segunda vez Eu não protegia a menina Ele tirou A força Que tinha Sabe A força É uma das partes Que eu admirei O Claude No primeiro também Mas Claro Ele passa Muita parte Do tempo Mesmo Que nem o pessoal Falou Ele acha Que ele é Que ele não é Ele acha Que ele O que aconteceu Ali foi Ele estava No lugar Do Do Zack Mas na verdade Não Ele estava lá Mas ele não estava No lugar do Zack E aí você descobre Que mesmo ele não Estando no lugar do Zack Ele fez uma coisa Foda Ele fez uma coisa Bem interessante Foi ali que ele jogou O Sefirot Na poça de live stream Que tem no caso No reator Você tem um Um abismo ali E tem um live stream Lá embaixo De onde Você tirou energia E aí ele Ele fez isso Tá ligado Eu posso falar Um negocinho sobre isso Pode falar O Claude Ele Ele desde o início Desde criança Você vê que ele é uma criança Depressiva Ele é uma criança Que tem Problemas ali Tipo Não consegue se enturbar Com a molecada Ele 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 tem depressão Nitidamente E ele se vê Como Por exemplo Ele tem tanta vergonha Cara O Claude Não era qualquer um O Claude Estava acompanhando A comitiva Do Sefirot Cara Que era o maior soldado Ele não era um soldadinho Raso Ele era um herói O Claude Era um soldado De elite Com certeza Você não vai Mano Vai aqui O mais foda Do Dois Dois Soldiers São os mais fodos Do exército Aqui E a gente coloca Dois com soldadinho Raso Para poder acompanhar Não é O Claude Ele se vê Como inferior E é por isso Que ele se esconde Ele coloca Máscara Ele não Ele só aceitaria E Aliás Eu nem sei Se ele fosse O First Class Se ele ainda Não teria Vergonha De achar Que não fui Longe o suficiente Eu sou o First Class Mas eu não sou O Sefirot Entendeu Ele sempre se vê Inferior Então ele não Coloca máscara Mas ele não é Qualquer um Por isso que É Eu acho Bem válido Ele conseguir Arranjar forças Ali Porque Mexeu na adrenalina Ali A Tifa Que ele apaixonava Desde criança É É A cidade dele Toda queimada Toda destruída E aí ele vai lá E consegue jogar O Sefirot do Abismo Exatamente Uma coisa impressionante É que Nesse momento Eu não estou querendo Claro falar que O Zack é melhor que o Claude O Claude é melhor que o Zack Não Eu acho os dois personagens Sensacionais Mas assim Nesse momento específico Que a gente está comentando Isso daí É um É ele lembrando Do que aconteceu No passado Isso aí É ele lembrando Do que aconteceu No passado Quando ele estava Como um soldado Raso Entre aspas Como o Sefirot falou Ele também Tinha o seu valor Já Para poder ir junto Com dois monstros Para ir um herói E o outro First class Numa missão E cara Nesse momento aí Foi impressionante Porque O Claude Nesse período de tempo Ele não tinha sido Infundido com o Marco Ainda Foi exatamente aí Que ele foi infundido Foi depois disso Então ele era Um humano normal Entendeu Então ele tirou forças Para conseguir jogar o Sefirot Lá no No live stream Não sei de onde Ele tirou aquelas forças Entendeu O Claude é foda Mas é aí Mas é aí Que entra aquela A loucura Porque Que nem Que nem eu falei Se pegar o filme Adventure Quando ele tem aquela Aquela lembrança Vocês conseguem ver Que ele Ele está com o olho O olho dele azul Ele não foi fundido ainda Com nada Sim Mas você pode ver Se vocês pegarem Vocês vão ver Quando o outro Lá espeta ele E ele tira essa força Assim que ele segura Ele levanta o Sefirot Você pode ver Que tem uma bolinha verde Aqui no olho dele E o Sefirot Olha para ele e fala assim Você é igual a mim Ele fala bem assim Dá uma risada Porque aí quando ele joga Lá por isso que o Sefirot Depois ele fica com essa Fixação para cima do Claude Você pode ver que depois Ele fica meio fixionado Pelo Claude Fica doido doidaço Por causa do Claude Fui a espada Apaixonou É, aí Meu Deus do céu Mas aí Os caras estão caídos lá O Zeke está caído O Claude está caído A Tifa está caída O Rojo Entra no lugar assim Olha assim Meu Deus Dois caídos ali Como ele viu os caras primeiro Que eles já estão na escada ali É experimento Já era Aí pega os caras E leva para ser experimento Tá ligado O Zeke e o Claude A Tifa não rodou nessa também Mas a Tifa não rodou A Tifa era uma espécie inferior para ele Exatamente Ele só pega o Claude Porque Caraba É um soldado comum aqui É um humano comum Mas Ele matou o Sefirot Ele também enxerga alguma coisa Que nem o Rick falou Ele também enxerga alguma coisa no Claude Ele fala isso daqui Nossa, esse cara aqui também é interessante Mas ele fala isso Ele é interessante Porque ele matou o Sefirot Ele deve ter algo especial Se ele conseguiu matar o Sefirot Ele deve ser um super humano E ele nem sabe o que ele é Eu lembro O engraçado desse experimento É que, por exemplo O Zeke Ele oferecia uma resistência A esse experimento Por ser uma Como fazer? Não uma mente forte Sabe? Ele já tinha sido infundido também Então Ele já era um professor Então Ele já era um primeira classe Onde Ele oferecia muita resistência A isso Entendeu? Já o Claude Já era totalmente o contrário O Claude Ele tipo assim Ele Ele não oferecia tanta resistência E era quase que inútil Em relação a esse experimento Do Rojo Então Aí eles são meio que Dois projetos descartados Que tipo Porra Dão certo pra caralho No final O Zeke Já tinha sido infundido Com o Mako Sim Ele já era um soldier O Claude não Então quando O Rojo faz aquele experimento Que coloca muito Mako Muito Mako neles O Zeke Consegue resistir Ele mantém a consciência Já o O Claude Ele fica totalmente Bocó Ele Ele Buga a mente dele É então A partir dali O Zeke Ele foge com os dois Né Eles Eles fogem Ele sai com O Claude Ali Tiram os dois Ali daquele lugar Né E é onde Tipo No Crystic Core É o final E Pro Outro É o começo Né Porque Eles Eles identificam O Zeke Como uma ameaça E o Claude Não O Claude Tá desacordado Tá tudo fodido Lá Os caras Olham ali E falam E deixa ele ali Foda-se Né Então E aí eles Acabam executando Finalizando com o Zeke E o Claude Sobrevive Né É o problema É que nem vocês falaram Exatamente É isso aí O Zeke Ele aguenta O experimento E ele acorda E resiste ao experimento Ele resiste Ele acorda Depois de um bom tempo Acho que Se não me engano Eu posso ficar Quatro anos Eu acho Nessa parte do experimento Ele acorda E ele consegue fugir E aí ele leva o Claude Junto com ele Só que o Claude Como ele não resistiu muito bem ao experimento Ele tava em estado quase vegetativo Né mano Ele foi realmente intoxicado pelo Mako Então ele não conseguia fazer nada Ele ficava Tipo molão Assim Não conseguia nem falar Não conseguia nem pensar direito O Claude fica duas vezes Assim É Ele fica duas vezes E nas duas é porque ele ficou exposto ao Mako O primeiro foi aí E depois Numa outra situação Quando ele também cai num rio de Mako Junto com a Tifa Na situação E aí ele também fica novamente Fica todo bobo Mulherão A Tifa fica cuidando dele A Tifa é um mulherão Ela aguentou ainda Ela ficou foda Você olha não Você dá o overall da história Assim Você caralho A Tifa é foda Só corrigir Só corrigir Uma coisa que eu falei Por dois momentos É que ele cai Sim Mas deixa eu só Corrigir uma coisa Que a Tifa Ela foi resgatada Pelo Zangang Que era o mestre Que dava Aulas de artes marciais Pra ela Pra aprender a lutar E ele salvou Exatamente antes Da Shinra chegar Por isso que ela não virou Um experimento Porque se o Rojo Viu-se ela no chão Acabou Você falava também Mas o O engraçado desse Zangang É que ele não aparece mais Né velho É Aparece ali Já era Na parte Que o Rojo Acaba encontrando O Zacks e o Clode Ele vira pro Clode E fala assim Olha Esse daqui é uma espécie Me interessante Leva ele também Aí ele levou O Clode ficou Em estado vegetativo Catatônico O Zack conseguiu Conseguiu fugir Eu vejo que Quando o Zack Acaba morrendo Na verdade O Clode Vê ele morrendo Lá tomando Aquele tanto de bala Lá no Crisis Core Aqui dali foi o gatilho Pra ele poder acordar Porque foi a mesma coisa Quando ele caiu No Livestream Pela segunda vez A atifa que foi o gatilho Pra ele acordar Entendeu Eu acho que Ele acordou Por causa que ele viu O Zack se sacrificando Por ele Tanto que depois Ele dá bastardo Surtos pra ele Foi o gatilho Pra ele acordar Agora ele acordou E acordou Todo bichado Da cabeça Exatamente Ficou tudo bugadão Não Os caras Os caras Não deram Nem bola Pro Cláudio Eles saem De lá Na caçamba De uma Um assaveiro E aí Os caras Da Soldier Encontram eles lá E tipo Meu Esse aqui é a ameaça Vai Detona o Zack E ele fica Larga lá Isso aí Deixa a natureza Cuida Isso aí Logo logo Vai morrer E não morre Não morre Os Turks Mesmo eles viram Não me lembro Se era o Tseng Que fala Ele Um dos carinhas Lá Olham pro Cláudio E ele fala Esse daqui Deixa ele aí Esse daí Não vai pra lugar nenhum Que ele via Que ele tava Todo zoado O pessoal Vai tudo embora Depois que o pessoal Foi embora Que tipo O Cláudio A alma Voltou pro corpo dele Ele levanta Olha pro Zack Todo furado ali E aí Que ele dá O grito dele E ele volta Volta pra cidade Segurando a espada Aí ele já volta Meio que achando Que ele era o Force Soldier Porque tem o Eu não lembro muito bem Quando é que começa A misturar as memórias Do Cláudio Com a do Zack O que que aconteceu Foi 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 Gênova O que que aconteceu Eu não lembro exatamente O que que rolou ali Porque o normal É que o Quando a pessoa Tem esse excesso De maco Ela vai ter Uma degradação celular Ela vai morrer Isso é falado No Crisis Core E também faz Lá no Remake Ela tem um tempo De vida Reduzido Até esse é um dos problemas Que o Gênesis Ele se revolta Lá no Crisis Core Ele sabe que vai morrer Sim Mas o procedimento Do Gênesis Ele foi diferente Do feito com Mas é que Exatamente Exatamente O Pant É que o Rojo O Rojo Ele também injeta As células Da Gênesis E além disso O Rojo Ele tinha o objetivo De tipo Provar Que todo mundo Que era Exposto em contato Com a Gênesis Ele tinha uma conexão Da qual eles iam Se reunir lá Em algum lugar Entendeu O Cláudio Ele No fim das contas Quem faz isso De maneira Sei lá O Cláudio O Cláudio Não tem uma explicação Real Do porquê Que ele Organiza o pensamento A ponto de Ficar no estado Vegetativo Provavelmente Pode ser que Alguma coisa Tenha ajudado A ele aí Que não tenha Explicado ainda Como Acho que foi o Rick Que falou Tem uns buracos Olha Tem no Crisis Core Essa explicação Que é justamente Porque ele Ao contrário Do Zeke Que Foi o que a gente Cope de falar Ao contrário do Zeke Que aguentava O experimento O Cláudio Ele não estava Preparado Para esse experimento Então ele Foi intoxicado Por causa Da intoxicação De ele ficar Nesse estado Vegetativo O jogo Fala isso Bem claramente Eu sei Mas o problema É ele voltar Entendeu É que eu acho Que o jogo Deixa muito claro Da diferença Entre um Soldier First Class Que era o Zeke E o Cláudio Tipo assim O preparo dos dois Era diferente Então Um foi descartado Por não Não reagir bem Ao experimento E o outro Foi descartado Porque tipo Porra Não tinha fundamento Era uma mente Tão fraca Assim Um soldado Tão raso Que tipo Não Não dava certo Ele não absorvia bem E tipo Não reagia bem A isso Enfim Esses foram Esses foram Os dois extremos Em relação A experimentos Feitos neles Os dois foram Descartados Por motivos Tipo 8 e 80 É Esses aí Não prestam Deixou eles Lá no estado Criogênico Deixou lá No estado criogênico Pra eles não Só ficar lá Na base Ficou lá Na Shinra Manson Na mansão Shinra Lá embaixo O cara Na própria cidade Lá O detalhe Que a Shinra Mascarou tudo isso Quando o O Sephiroth Ele descobriu Que Começou a questionar As origens dele Que teve Toda aquela Revolta Ali em Nibelheim E Ele acabou Com todo mundo Ele começou A atacar os humanos Ele virou Contra os humanos E A cidade Pegou fogo Até a cena Icônica Que ele sai Do fogo E Depois disso A Shinra Tentou encobrir isso Ele restaurou Totalmente a cidade Pra como se Nada Do que Aconteceu ali Tivesse acontecido É que tá engraçado Também O Sephiroth Assim Eu tô pulando Mais pra frente Mas eu acho que Como a gente já Falou Que o Sephiroth É o Antagonista Principal Do Final Fantasy 7 A gente tem que saber Que ele adquiriu Um poder muito grande Depois desse problema Que aconteceu em Nibelheim Ele se revoltou E tal Na época ele até Sai voando Ele tá com a matéria Na cara Ele falou Toma Pensa rabo Do seu otário Ele tá com a matéria E sai voando Lembrando que o Sephiroth Tá morto Claudio mata o Sephiroth O Sephiroth Ele cai naquele Poço de energia Mako Exatamente Depois ele começa A se manifestar Através de Então A alma dele Vai pro Livestream E do Livestream Ele começa A tipo Meio que envenenar A terra E controlar Os clones Do Do rojo É quem tinha Maco Quem tinha Célula Gênova Na verdade Quem tinha Célula Gênova Todos aqueles Do Reúnion lá Aqueles Aquelas pessoas Zumbificadas Que ficavam Todos esses caras Aí Era o que o Sephiroth Utilizava como corpo Ele ficou tão poderoso Inclusive o Claudio O Claudio Foi manipulado Pra ele conseguir A Black Materia A Black Materia Pra ele Atingir o objetivo dele Aí a gente vai Chegar em mim É então O Sephiroth Na verdade Ele não morreu Ele tava num lugar É Eu não tô lembrando O nome do lugar Mas é o lugar Que ele fica Como se fosse Meditando É ele não morre Que nem a Ares Tipo Foi pro Livestream É não Ele fica Na forma dele Só que ele fica Ele fica tão poderoso Depois Porque ele absorve O Livestream Pra ele também Ele fica tão poderoso Que ele consegue Controlar esses clones dele Que tem a célula Genova À distância Sim Então tem Tem vezes que aparece Então Todas as vezes Que ele aparece No jogo Depois dessa parte Que o Claudio Joga ele No Livestream Não é Não é ele De fato Exatamente São representações Da Genova Ele tá Tipo Meio que controlando E ele faz isso Pra chegar Na Black Materia O que é a Black Materia? Ele quer que o meteoro Caia na Terra E arregasse tudo Entendeu? Tá Então Não Então Mas assim Sim Exatamente Esse é É o plot Principal dele Mas assim Ele domina A célula Genova de longe E ele pega O corpo da Genova Pra ele Que não o Sephiroth O Sephiroth Não O Plessiof Como o Plessiof Falou Ele perde O corpo dele Ele não morre Ele perde Vai pro Livestream Só que ele fica Nesse lugar E ele pega O corpo da Genova Pra ele 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 Pega os poderes Dela Tudo Tudo pra ele Digamos assim É uma coisa interessante E O que a gente enfrenta São os clones dele Ele consegue dominar De longe O cara tá lá longe Lá usando Wi-Fi Ele consegue dominar Os clones dele Que nem você falou Da Black Materia Mas é bom mesmo A gente falar logo Porque É porque Não tem como Falar dessa parte Porque tipo Ele vai cair lá E a partir daí A representação dele Não vai ser exatamente O Sephiroth Ele vai começar A tipo Manipular todo mundo Que teve contato Com o Genova Né Pra ele alcançar Os objetivos dele Inclusive o Cloud Por isso que a gente vai Tem que falar disso Porque O Cloud Vai agir De forma estranha Porra Por que Não tem como Não falar Não, eu sei disso Não tem como Falar Deixar pra É que assim É que isso daí É realmente É o plot final Do Final Fantasy VII Que você Tem o Sephiroth Que ele adquiriu Um conhecimento enorme Estudando sobre o povo dele Né Ele estudou Antes também Tipo assim No Crisis Core É só dando uma palhinha Sobre o Crisis Core Em relação ao Sephiroth Você percebe que ele é um cara Muito estudioso Ele é um cara que ele Ele gosta de pesquisar Ele gosta de saber Das coisas tudo Então Ele já tinha estudado Sobre outras coisas Anteriormente Pra entender No caso O programa do Genesis O Anjil No Crisis Core Quando chega no Final Fantasy VII Nessa parte De Nível High Ele vai lá Pra baixo Da mansão da Shinra E tem um monte De livro lá Ele se fecha lá E estuda pra caramba Ele estuda muito E aí ele descobre E aí ele chega Na conclusão Que nem eu falei Que os humanos Roubaram o planeta Da Gênova Que na verdade É um ser Que vem do espaço Pelo que diz no jogo Que diz que ele é um ser Que vem do espaço E é tipo Como se fosse um devorador De planetas Tá ligado? Só que de alguma forma Ela caiu em Gaia Não é terra Caiu em Gaia E tava morta Tava inóspita lá Se eu não me engano Acho que teve a luta Dos Cetras com ela Quando ela chegou também Teve Teve É isso que eu falei Teve Parte dos Cetras Como eu falei Foi dividido Teve os Cetras Que ela chegou E falou assim Olha Eu faço parte Eu sou igual a vocês Parte acreditaram A outra parte Não acreditou Entendeu? E aí se dividiu Teve uma Tipo uma guerra Entre eles Que na verdade Acabou com a civilização Cetra Essa guerra Os que sobreviveram Usaram o Livestream Lá Pra poder evitar A primeira catástrofe Que era a Great Crater Lá no Polo Norte Lá no Alasca Sim E eles Eles seguraram Ela conseguia abrir Uma fenda gigante E sugar O Livestream Da Terra Pra ela E embora Entendeu? E nisso acabou Toda a civilização Cetras Só sobrou Os Cetras Que não eram mais Cetras Que estavam vivendo Uma vida normal Mas punhão com a Terra Exatamente Então vamos pular Então pra essa Pra essa parte final Que no caso Mais por Depois dessa parte De Nibelheim Que no caso É uma parte Importantíssima Da história Mesmo sendo Eles relembrando Um fato Do que aconteceu No passado Foi aonde Estabeleceu mesmo O plot final Do jogo O Sephiroth Ele está interessado Em ir atrás Da Black Materia Do nosso amigo Aqui o Black E Pra que? Porque essa Black Materia Ela tem uma Magia destrutiva Que ela é chamada De Meteor Então ele quer Ele quer Sumonar essa magia Meteor Pra Mandar em direção A Terra Pra destruir A Terra inteira Ele quer fazer Uma Ele quer fazer Uma coisa Catastrófica Pra ele poder Sugar o Lifestream Inteiro do planeta Pra ele se tornar Muito forte Então o poder dele Quer dizer O foco dele ali mesmo É conseguir Poder absoluto Pra Fazer o que a Gênova Fazia Pelo que diz Na história do jogo Que como ela era Dominadora de planetas Destruidora de planetas Ele queria fazer Exatamente isso Ele queria Pegar o poder todo Pra poder destruir Gaia E partir pra outros planetas Também É como se a Gênova Fosse um vírus E ele não sabendo Que ele é um vírus Ele começou a agir igual A Gênova Queria Só que a Gênova Tinha consciência E ele acho que nem sabe O que realmente Tá fazendo Ele só fazia É meu Eu vou usar Provavelmente ele foi Acordado Entre aspas Pelo DNA Que ele tem da Gênova No corpo dele Talvez Ele já era um cara First class Bem mais forte Do que os outros Ele já sempre foi um cara Sempre foi diferente Ele mesmo falava Que ele sempre foi diferente Dos outros Sempre foi mais poderoso Sempre foi mais forte Então ele O ego dele Cresceu tanto A ponto dele chegar Talvez chegar Num ponto ali Que os genes Da Gênova Dominou ele E aí ele Ele quis Summonar A Black Material Summonou o Wagner A gente não sabe bem Qual é o objetivo Do Sephiroth No final das contas A gente só sabe Que ele quer sobreviver E ele quer Ele se acha Herdeiro do planeta Você tem o Advent Children Lá Que você vê Que o Sephiroth Ainda Tá Essa hipótese Que eu falei Do Sephiroth Aqui é confirmada Num livro Do Final Fantasy 7 Que hipótese Não é hipótese É real mesmo Hipótese Isso dele querer O poder todo Pra ele Pra depois Ir pra outros planetas É Eu não sei Isso é confirmado Porque isso não é falado Em nenhum momento Em jogos Porque esse é O objetivo da Gênova É nos livros De história Do Final Fantasy 7 No caso Oficiais No caso Esse é o objetivo Da Gênova Então acredito Que ele Como falei O Gênova É um vírus Ele absorve Pra si também O objetivo Da Gênova Pra ele Entendeu Agora Sim De alguma forma Despertou Essa vontade Isso Essa vontade Nele Ele se acha No direito De que é tudo Dele E nada De ninguém Tipo Ele pode Sugar a vontade É Aí no caso Tem aquela matéria Que a gente comentou Há um bom tempo Atrás Aqui na live Quando a gente Apresentou A Erif Que é a matéria Que não faz nada Que na verdade Aquela matéria É a White Matéria Exatamente Essa matéria Na verdade Ela faz uma coisa Muito importante Como você tem A Black Materia Que é o Meteor Você tem a White Materia também Que é a matéria Branca Que ela solta Uma magia Que eu não estou Lembrando o nome Agora Mas ela é uma magia Que ela Ah lembrei O nome da magia Holy Sagrada Que é uma magia Que ela ajuda A proteger o planeta E depois De Nibel High Eles vão Passando por Várias coisas E tal Até o Clodis Recuperar E tal E eles chegam Nessa parte Que eles perdem A Black Materia Para o Sephiroth E depois De eles perder A Black Materia Para o Sephiroth A Erif Ela sai Ela fala Eu tenho que resolver Alguma coisa E ela vai Para a Terra Sagrada Ela sabe Onde é que é E quando ela chega Nessa Terra Sagrada O Sephiroth Ali que está Está de olho Ele está lá quietinho Mas ele tem o poder De saber das coisas Ver as coisas E ele provavelmente Deve ver pelos olhos De quem ele domina Claude Que tem As células da Gênova E aí ele vai Para esse lugar E a Erif Acontece o maior Spoiler da época Quando a Erif Está ali Rezando Para Summonar a Roli Que na verdade Ela consegue Ela consegue Summonar a Roli Só que aí o Sephiroth Chega e mata ela O Sephiroth Mata ela E fica a espada Gigantesca Nela lá É que estranhamente Ela sabia Que ela precisava Usar o poder Da Roli Ela sabia Qual era o objetivo Ela sabia Qual era o objetivo Do Sephiroth Que ele meio que Enlouqueceu Em relação Ao que ele era Mas ele Nesse momento Assumiu O que era O que a Gênova Queria Sim O que a gente Estava falando aqui Como o Sephiroth Ele está no Livestream Ele O Livestream Sabe Deve acabar Descobrindo O que ele Quer E aí A Eris Que tem essa Comunhão com a Terra Ele vai destruir Então o que ela fez Essa magia Roli No caso Do Final Fantasy VII É mais ou menos Como se fosse Uma barra Que ela sumou Tipo um bar Anti-Magic Anti-tudo Que ela sumou No planeta E aí No momento Em que O planeta Pode Sofrer Alguma coisa Da Black Matéria Essa barreira Aparece Para bloquear É tipo isso No caso Do Final Fantasy VII Que a Roli Nos outros jogos É magia de ataque Exatamente No Final Fantasy VII Elas são opostas É uma magia de proteção É uma distória Outra protege E no fim das contas Não é somente ela É mas ela é a principal E tanto que Ela é a principal Do plot Tanto que o Sephiroth Quando ela sumana a Roli O Sephiroth com o poder Que ele já tinha Que era um poder bem grande Não é suficiente Não Ele prende a Black Matéria Ele deixa ela aprisionada A Black Matéria Não A Roli Porque a Ares Ela tentou sumonar E ela conseguiu Só que o Sephiroth Ele estava com um poder Bem grande E ele conseguiu Prender essa magia É verdade É verdade Aí quando você vai lá Aí é que entra o Livestream Aí é que entra o Livestream É na verdade E aí entra o... O Livestream se manifesta Para tipo A Roli no final das contas Não foi suficiente Ele segurou a Black Matéria Mas o Livestream A Ares se manifestou Através do Livestream Porque assim O que eles achavam O que a Shinra queria A gente voltando lá atrás O objetivo da Shinra Que era Achar uma fonte abundante De Livestream Para poder gerar Essa energia toda Para poder Imperar mais E monopolizar mais Tudo que Que tinha naquele Naquele planeta Que era achar Né Onde Onde estava Esse... A Terra Prometida A Promised Land Que eles falavam E quem sabia disso Somente Quem sabia desse lugar Na cabeça deles Eram os Uncents Então O que que acontece No fim das contas Não existia isso Porque quando a gente morre Em Gaia Ou na Terra A gente se transforma Em parte dessa Energia vital da Terra A gente se torna Energia A gente se torna Livestream Então assim Quando o Sephiroth Ele consegue simular Black Materia Para vir o meteoro E destruir a Terra A Holy se manifesta Né Consegue bloquear Parcialmente O que O que poderia destruir a Terra Só que não é o suficiente Só que assim O que que acontece A Elis morreu Gente Ela virou Livestream E ela se manifesta Através do Livestream E consegue conter Todo Livestream Que restante na Terra Consegue conter A Marlene até fala A Marlene da Deixa É a garota das flores Sim É muito foda Ela tá a Deixa É realmente Então aí É até interessante Voltar a falar Sobre isso daí Porque que nem você falou Né Todo mundo que morre Vai pro Livestream Então você não morre Você não enterra um corpo ali Você A pessoa Ela vira uma energia É no fim das contas A Terra Prometida Que a Shinra procurava Não existe Na verdade É a vida após a morte É a pessoa Virando um Livestream Lógico que ela é Uma fonte Inesgotável De energia má Você morreu Você virou Livestream Na verdade Eles achavam Que era um lugar Físico Que existia Onde lá Eles poderiam sugar Essa energia Na real Não é Eles confundem Isso com a Cratera É Eles confundem Isso com a Cratera Mas não é É que a Cratera Foi onde inicialmente A Gênova caiu Lá A Cratera Foi a primeira Foi a primeira É A primeira vez Que a Gênova Usou a Black Materia A Gênova A Gênova Chegou a fazer Uma fissura No planeta E começou a sugar Hum Interessante Então Por isso que surgiu Essa 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 lenda Da Da Do local Prometido Porque Depois desse Primeiro impacto Que teve Que a Gênova Causou O planeta Terra Usou o Lifestream Para se curar Então foi ali Que gerou Aquele Grande fluxo De Lifestream Então o Sefirus Fazendo isso A Terra novamente Usou todo o seu Lifestream Para se curar Por isso que ele Jogou o seu Lifestream Num ponto Para se curar Que era onde a China Tanto queria Que era a Terra Prometida Uma coisa Que sempre Me foge Assim É questão De memória Memória ruim Em relação A todo O plot De Final Fantasy 7 As Weapons Eu ia falar Delas agora As proteções Do planeta Então Eu não entendo Muito bem Ou eu li Na época Joguei na época E acabei esquecendo A origem Das Weapons Porque elas são Meio que uma proteção Da Terra Como o Punks Falou Mas A gente acaba Os próprios Os próprios seres humanos Acabam agindo Contra as Weapons Da época E tem O canhão De Junon Que eles usam Para detonar Diamond Weapon Então Eu sempre fico Meio confuso Nessa parte Até porque Porra Eu nunca joguei Depois que eu terminei Na época Eu joguei em 98 99 Sei lá No 97 Faz muito tempo Muito tempo É As Weapons Elas foram Elas foram Criadas Exatamente Nesse período Né De Dessa guerra Contra Entre os Cetras Né Só que elas Nenhum momento Elas foram Utilizadas Elas Não chegaram A precisar Ser utilizadas Que A Gênova Caiu antes Então Elas ficaram Adormecidas Na Terra Até Ter uma próxima Ameaça A próxima Ameaça Foi exatamente Quando o Seferot Morre E ele E ele E ele E ele E preguina O Livestream Com a presença Dele Da célula Gênova Eu não sei Vocês Mas toda vez Que eu penso Nos Weapons Eu penso Nos Angels De Evangelho Essas coisas Eu não sei Se tem Uma ligação Quando Quando Na minha memória Assim Os Angels Quando o Cloud Eu nunca pensei Dessa forma É porque os Angels Eram uma forma De proteger a Terra Na verdade Assim Não Eles vinham de fora Eles vinham de fora Eles vinham de fora Né E o Os Evas Eles foram criados A partir de um primeiro Angel Que eles conseguiram abater Né Suadão Na verdade Eles Aí você para Pensar que tipo Não são robôs Na verdade Não são robôs Entendi É só uma armadura Que consegue Meio que Controlar esses robôs E através de um piloto Que depende também De sincronismo Então Mas os Angels Foram pra tipo Meio que acabar E como se fosse Assim Porra A Terra está uma merda Vamos zerar Não sei se estou falando Merda Fazendo reset Os Weapons Eles estavam Adormecidos São diferentes Essas ideias Né Os Angels Eles vêm pra acabar Com a civilização Né Acabar com Provavelmente Até o planeta As Weapons São pra proteger Mas É pra proteger Qual que é a origem Das Weapons Por isso que eu fico confuso Entendeu A Terra A Terra Achou o meio De se defender Entendeu Ela criou Quando tiver um perigo Muito grande De existência Ela tem esse meio Eles acordam Eles estão adormecidos No caso Elas foram criadas Elas foram criadas Lá atrás Mas elas estavam Adormecidas Agora eu vou falar Por que eu acho Confuso isso Provavelmente É burrice minha Provavelmente É burrice minha Porque a gente A gente enfrenta Weapons opcionais Tipo A Ruby Weapon E a Emerald Que está embaixo D'água Isso Aí você pensa Por que? É isso que eu fico confuso Ah porque é bom secreto Porque é bom secreto Porque é plot A gente vai colocar Não vamos colocar Um extra aí Ah muito bom Um desafio extra Muito bom Quem quiser faz Quem não quiser não faz Eu tinha uma estratégia Que a Ruby Weapon É muito braba É Nossa Absurda Eu tinha uma estratégia No Esmeraldi Weapon Que eu Largava o joystick E só de counter Sozinho Os personagens Se curavam E batiam E matavam ela É Eu não lembro Eu só precisava Dar o primeiro ataque Só precisava Dar a primeira sequência Eu acho que eu usei Muito Mimic Cara Mime Mime a roto Gravity A roto A Ruby Man Entra com os caras mortos Entra com os caras mortos Só entra com o cara vivo E ela vai dar um ataque Vai matar todo mundo ali É Então Dar um 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 Fênix mais Final attack Ali Pra tipo O último ataque Você reviver a galera Não Não Ela suga Ela Faz um Ela faz um Turbilhão Que ela tira dois personagens Da batalha E só fica um só Então Então você entra com dois mortos Você entra com dois mortos E um vivo só Um vivo com final attack Não Porque se ele morrer Ele revive os outros Você Não é bom você ter um final attack Era uma estratégia boa Caso você morra Eu não fiz isso a primeira vez Mas depois eu fiquei sabendo Essa estratégia É Isso é normal Você ter alguém com final attack E fênix Mas você já Já entrava na batalha Com a fênix Porque você já Já Você morria Ele teoricamente Iria tentar matar Mas não vai matar nada Porque tá tudo Tirado a batalha Né E aí você já Ressuscitava com a fênix Entendeu Era bom estar com a fênix Maximizada Esses weapons Elas tinham realmente Uma estratégia bem pesada Pra você poder Derrotar Derrotar Depois que a gente Conheceu também A book Gamers book Do Final Fantasy 7 Então Uma A gente conversando Sobre isso aí A respeito Das técnicas Né Pra derrotar Os weapons Cara O sistema de matérias Assim A gente jogou vários Final Fantasy Né E basicamente A gente tinha a opção De Das jobs Né O cara era Black Mage O cara era um Chief O cara era um Necromancer Roubado É Então Final Fantasy 7 Roubado Então E o Final Fantasy Veio com uma provoca Tentamente diferente Assim Você tinha Uma maneira de combinar As coisas Assim Nas suas armas Porra Isso é foda Eu amo de paixão Final Fantasy 6 Mas o esquema de matérias Do Final Fantasy 7 É uma Uma parada absurda Cara Com as possibilidades De você combinar matéria Puta que pariu Engraçado que eles não fizeram isso No remake Não Eles não fizeram isso no remake Tem Tem alguns combos Que você pode fazer no remake Mas Por exemplo Eu tentei fazer um combo hoje Era Era Elemental Ataque Mais light E uma matéria Que eles criaram Pro remake Lá Uma matéria Que faz você sugar a vida Com Uma matéria vinculada E eu coloquei também Raio Então eu coloquei Raio Elemental E essa Com elemental No Final Fantasy 7 Um combo desse Você teria Tipo Um ataque Que suga a vida Um ataque de raio Que suga a vida No Final Fantasy 7 remake Não faz Por exemplo É Autocura Autocura Que é uma matéria Também do remake Que eu acho que tem No Crisis Core Também É Autocura Mais Material e cura Entendeu Então você coloca Autocura E material e cura É É É É A magia Cura pega em todos É Aí quando ele vai Usar autocura Teoricamente Usaria E pegaria em todos Não faz isso no remake É Entendeu Ele só cura um Ele só funciona Como autocura Se você for no menu Mesmo E selecionar A magia de cura Que aí ele vai funcionar Como 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 a material Entendeu Tem umas coisas no remake Que não ficaram igual Do Final Fantasy 7 original Bom Eu já vi que esse podcast Vai ficar grande pra caramba Realmente não tem como ser pequeno Falando de Final Fantasy 7 É Se tiver que falar da história Vai ser gigante Mas vamos fechar o Final Fantasy 7 comum É Como a gente já tá no finalzinho Aqui a gente já falou O plot final do jogo Né Que no caso aí Sefirot conseguiu sumonar A Meteor O Meteor é gigantesco Tá vindo em direção à terra Né E aí o O grupo né Que a gente tá dominando É Nesse momento A gente já tava com o grupo completo Que no caso é o Cloud Strife O Barret A Tifa A Aerith Né A Aerith Que acontece alguma coisa aí depois Mas Que a gente já falou né Da morte dela É o Red 13 Que é um experimento Que a gente conhece lá No laboratório do Rojo Né Quando a gente Vai no prédio da Shinra Vem no primeiro No Não lembro se é no primeiro ato Acho que é mais pro final né Acho que é mais pros últimos atos Que a gente conhece o Red 13 É É muita coisa pra falar É muita coisa A gente teria que falar do Cosmo Canyon É Tinha que falar do Do Red 13 É Isso Tem muita coisa Das views de matéria Que o Bugger É muito Muito presente nisso É Tem o Seed também Tem história Tem história do Barret Que vem lá Daquela Da cidade De De Corel De Corel É Corel De Corel 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 É foda Mas então A gente já tá com a equipe aí Com o Claude Barret Tifa Ares Red 13 O Kate Sif Que a gente conhece Até que o Rick comentou Lá no Gold Souser né Que também tem um plot interessante Nesse personagem E o Seed Que a gente conhece Num lugar lá Que vai ter um lançamento De um foguete né E a gente falou também Da Black Materia Mas também tem a formação Da Black Materia né Que A gente não falou Existe um puzzle Onde eles tinham que Completar isso E que Na verdade A Black Materia Era todo aquele Todo aquele lugar né E Quando você Completasse Esse desafio Ele se Encolhia E quem tava ali Dentro daquele Daquele objetivo Ele morria Ele era absorvido Então O Cat City né Que era o O O traidor Da história Ele se sacrifica ali Pra formar Black Materia Pra se redimir ali E tal né Um personagem que Ele fica na nossa par E você Fica sempre com o olho torto Pra ele Que você fala Esse traiu Esse safado Mas aí Ele se redime Nesse momento E você fala Muito obrigado Na verdade Na verdade Ele morre né O que vem é outro Realmente ele morre Aí você descobre Que na verdade Ele tá sendo controlado Que ele é Tipo como se fosse Um robô né Que tá sendo controlado Por alguém Que tá lá no prédio Da Shinra E tal E tipo Tanto que Quando A primeira vez Que você pega Acho que a Black Materia Não lembre-se A Black Materia Na traição Que ele pega E ele entrega Pros Turks Que ele faz parte Que ele faz parte Na primeira vez Que o grupo Ele toma posse Da Black Materia O Cloud Ele pela Célula de Genova Ele tá sendo controlado Pelo Sephiroth Que tá lá Afogado Lá no Livestream Então ele vira um fantoche E acaba Meio que Aí na segunda vez Que eles entram Em posse Da Black Materia Ele Se eu não me engano Eles deixam em poder Do Red XIII Alguma coisa assim Não fica com o Cloud Porque ele sabe Porque ele não confia Nele mesmo É Porque ele sabe Que tá sendo controlado Pelo Sephiroth É É muita coisa É Não dá pra falar tudo Mas assim Não dá É assim É um podcast Pra quem jogou Entendeu Exatamente Infelizmente É pra quem jogou Porque quem não jogou Assim vai precisar jogar E depois ouve de novo É Tem que ouvir mais de uma vez Porque senão Eu vou ficar meio confuso É uma história confusa É uma história bem complexa É um mundo Gigantesco Você tem Várias Ramificações Na história Pra você poder entender Mas Tem o Kent Sif Que nem o Mano Black Falou aí E tem o Cid Que é o Cid Ele é o piloto De um De um foguete Ele queria muito Ir pra Lua e tal E aí acaba Ele é atraído Pela Shinra também Por causa de um projeto Que ele tinha pra ir pra Lua Só dando uma palhinha Aqui sobre o Cid Um personagem bem interessante também E ele é o dono Da nave Que a gente usa Pra poder Chegar na localidade Que tá o Sephiroth No final Que é uma nave Que você tem acesso Só no finalzinho Do jogo mesmo Você tem dois personagens Que eles são São opcionais Que no caso É a Yuff Que a gente comentou Que é uma ninja Que ela é de U-Tai U-Tai Ela tá tentando Recolher matérias Pra poder Ajudar o povo dela A crescer novamente Voltar a glória Que ele já foi U-Tai Era uma potência Ela quer restaurar Ela quer ser uma potência De novo E U-Tai É totalmente contra Os atos da Shinra Roubando matérias Roubando matérias E o Vincent Valentine Que a gente comentou aqui também Que ele também Dá pra gente ter ele na party Que ele teve Aquele caso ali Com a Lucrécia Que teve aquele rolo Todo com a Lucrécia Arrojo E ele ali Que foi quando nasceu O Sephiroth E cara Uma coisa que Por incrível que a gente Eu acho que não comentamos É que a matéria Ela é O Lifestream É como se fosse O Lifestream Condensado E ele é condensado E aí Com essa condensação Do Lifestream Você tem Especialidades Que os Cetras tinham Que é a magia A sabedoria Condensada ali Isso A gente chegou a comentar Porque a gente falou Da matéria Da A White Mage A White Matéria Na verdade A White Mage A White Matéria Que quando a Avis Ali no momento Derradeiro dela Que ela morre Eles vêm Nesse insight Na hora que aconteceu Ali que o Sephiroth Contou ela Eles não perceberam isso Mas depois eles tem Um insight Mais pra frente No jogo Em que eles percebem Que ela dropa ali A White Matéria Que é aquela matéria Que quando o Cloud Encontrou eles Pela primeira vez Ela fala que não servia Pra nada Na verdade Ela sabia Pra que servia De maneira Meio que inconsciente Porque ela tava lá No lugar certo E o Sephiroth Tava lá também No lugar certo Pra impedir isso E é quando ele mata ela Que ela Depois que ele mata ela Ela cai naquele lag E eles vão ter que resgatar Essa A White Matéria Na verdade Eles não vão resgatar A White Matéria Eles vão desprender Deu Holy Que já tinha sido Summonado E é o que É o último Última coisa que acontece Que você pega Na nave Lá com o Seed Você vai pro lugar Que tá o Sephiroth Aliás O lugar que tá o Sephiroth Você não consegue Entrar antes Porque tinha uma barreira Essa barreira Ela foi destruída Pelo canhão De Você tinha falado Da cidade Juno Isso O canhão de Juno O canhão de Juno Ele Dá um tiro Muito grande Pra tentar Destruir Uma weapon E ele consegue Só que esse tiro Ele não para E ele vai parar Ele acerta a barreira Do norte Pra terra Do norte Isso Que é onde O Sephiroth Tava E aí você pega A nave com o Seed E vai lá Enfrentar o Sephiroth Pra quê? Pra derrotar ele Pra liberar o Holy Pra poder proteger A terra Então Eu acho que ali Eles não tinham Muita certeza De liberar o Holy Porque lembra Que antes De eles chegarem Nisso Da cratera do norte Eles tem um dia Onde eles Eles se separam E falam Meu Pode ser o último Dia da gente E aí cada um Vai pra algum lugar E o Cloud Fica junto com a Tifa Ali mesmo Porque eles não tinham Pra onde ir Sim É muito foda Isso É É bonitinho Até É Tipo a gente Não tem o que fazer Vamos fazer o que Vamos lá enfrentar O vilão É Então E aí a Holy Se manifesta E a Ele se manifesta Também Depois do Eu não lembro Se eles realmente Tinham esse conhecimento Mas realmente Quando você vai Enfrentar o Sephiroth Você vê que ele Ele tá No cenário Que você vai enfrentar O Sephiroth Ele atrás Tá a magia dele Segurando o Holy E quando você derrota O Sephiroth Naquela luta Ele pega a forma Principal dele Lá No final Ele libera A Holy Pra poder proteger O planeta Ele envolve E tal Mas O Cloud Sabe Ele sente Na verdade Porque nesse momento Ele já tinha entrado Em contato com O Lifestream Algumas vezes Tinha ficado chapadão De Lifestream Algumas vezes É que tem Vai ter uma parte Que ele realmente Cai de novo No Lifestream E ele fica muito doido É que ele fica vegetativo Exatamente Fica doidão mesmo E aí Quando ele Como ele já tem Esse contato É ali que ele É nesse momento Que ele descobre O que você falou Também da Promised Land Ele descobre Que na verdade A Alice tá lá Nesse fluxo De Lifestream Que ela tá Morta Mas ela vive No Lifestream Então ele tem como Encontrar ela ainda E tal E ele descobre Que o Sephiroth Ainda também Não está morto Porque a essência Do Sephiroth A Alice tá viva Mesmo que você Tenha derrotado O corpo físico dele E aí que ele Ele vai Ele faz essa viagem Pro Lifestream Ele vai lá Enfrentar a consciência Do Sephiroth E a gente Conhece ali O fatídico Ominislash É que a gente Antes disso A gente enfrenta O Angel O One Winged É que é a forma A forma final Do Sephiroth A forma final Que é de uma asa só E a gente mata ele Fisicamente E aí depois Ele mesmo assim Ele consegue sentir A presença do Sephiroth E aí que ele volta Na consciência dele No Livestream E finaliza de vez Inclusive Todas O que ele tem De lembranças As memórias Vai até o talo É Vai até o talo Vai na raiz Do problema Ali Finaliza tudo É isso Fala Fala Isso é o que a gente Acredita Finalizando O Final Fantasy 7 Né Que o Sephiroth Foi obliterado Junto com o Midgard Midgard Também foi obliterada Que aparece uma cena No pós-crédito Lá Com o Nanak Com o tipo A gente não sabe Se é o Nanak Mas parece É É que o Nanak É a mesma coisa É a mesma coisa No braço dele Então é o Nanak Com dois filhinhos Então O que eu acho engraçado É que Não dá pra ter certeza Se é o Nanak Porque são 500 anos Depois Não Tem o 13 Tem o 13 Tem o 13 lá Tem o 13 É o Nanak É o Red 13 Ou o Nanak 500 anos Depois mesmo Assim É isso que eu fiquei confuso Porque são 500 anos A gente fica confuso Mas só pra Como ele é o último Da sua espécie Só pra esclarecer Como a gente chegou Nesse lugar Que o Sephiroth Tá falando O meteoro chegou Impactou Bateu de frente Com o Hole Tudo explodiu Mostrou uma destruição Terrível na terra toda Tornado Destruindo tudo Tudo indo Pra cada cara E aí Depois Eles Eles fecham E dá esse pulo De 500 anos Aí depois Tem esse pulo Que aí acontece O que o Sephiroth Tá falando Que aparece o Nanak Pulando Lá nas montanhas Que você descobre Que na verdade A vida ainda existe No planeta Parece que Os humanos Que não existem mais Mas a vida continua É o sentido A impressão Que dá Que mostra Ali a cena final Que assim A gente tinha Muito daquela Da tecnologia Dominar a natureza E quando chega No final Que o Red 13 Ele sobe Na montanha É que Inverteu A natureza Retomou o lugar Dela Então Essa é a impressão Que eu tenho Não sei se vocês Têm uma Interpretação Diferente disso Sim, sim, sim É exatamente isso Faz sentido Exatamente isso Só que Aí vem o Advent Children Que ele já mostra Uma outra coisa Ele mostra Aí já entra História Já tem o Geostigma Isso, isso Aí vai longe Aí vai longe Mas isso é importante Para mim Porque É sério Não, não Não dá para ter Um cast só De... Não, é Não Eu vou te explicar O porquê É importante Porque Se o Sefirot Ainda está Nas células Gênova Dentro do planeta Ele ainda tem Essa influência A ponto de Criar esse Geostigma Que é basicamente Tipo um bloqueio Com a força vital Do planeta Nas pessoas É Que são as células Gênova Né Bloqueando É E ele reaparece No corpo Do Kadaji Que provavelmente Ele era um experimento Do Rojo Kadaji É Então Sefirot Não morreu E Sefirot Nunca vai morrer Porque Ele continua Vivo Dentro do planeta Esse Esse é um ponto Importante Porque Mesmo ele sendo Derrotado Lá no Final Fantasy 7 Advent Children É Ele mostra Que Cara Eu vou voltar Entendeu É E uma coisa Que o Advent Children Comprova pra gente É que sim Os humanos Sobreviveram Né Sim No final do original Não parece mesmo Que tinha humano Parece que os humanos Tinham sido Dizimados do planeta Mesmo Né Só mostra o Regi 13 Família dele O Advent Children Começa com essa cena Final Da Terra Totalmente Parecendo que Estava Inóspita De humanidade Né É que aí A gente vai A gente também Vai entrar Num assunto Que porra Vai se prolongar Eu quis falar isso A gente vai ter que Falar mais do Vincent Também Pra falar do Deer Cerberus A gente vai falar Mais do Cryscore Pra falar mais Coisa Porra Porra A gente vai ter que falar A gente vai ter que falar A gente vai falar Do depois Também Que é o Advent É foda É por isso que eu falo Eu só quis falar disso Porque isso Tem a ver com a minha Teoria Em cima do Final Fantasy 7 Remake Entendeu Bom pessoal Então Esse foi o podcast Do Final Fantasy 7 A gente Tava pensando em fazer Um cast Um pouco mais Menor Mas se tratando Do Final Fantasy 7 É uma coisa muito Difícil de fazer A gente acabou falando Nem falando tudo O que tinha pra falar Do cast E mesmo assim Temos aí Quase 3 horas De podcast Ou 3 horas e pouco Né Mas é isso Cara É Vou pedir pro pessoal Fazer o jabá Deles aqui Né Ciof Onde é que o pessoal Pode te encontrar Ah Bem No momento Eu só tô no YouTube Mesmo Cara tem TikTok Arroba me Ciof YouTube Ciof Gameplays Facebook Ciof Gameplays É Twitter Ciof Cada um Com nome diferente Porque Ciof No mundo É um nome comum Parece Porque tem um monte De gente que se chama Ciof Menos no Brasil Mas é isso É isso Mas no YouTube Mesmo O YouTube É o meu Principal É ali que eu É ali que Que eu Foco todos os meus esforços Certo E você Mano Rick Onde é que a gente Pode te encontrar Mano Cara Eu também No YouTube Como Rick Dias Com dois Es É E também Tô bastante ativo Lá no site Games Ever Também fazendo bastante Análise de jogos Tanto jogos antigos Tanto jogos mais atuais E são os lugares Que eu mais Toate Sabe É só no YouTube Mesmo E no site Mesmo Fazendo bastante Matéria E coisas do tipo Boa mano Fui de bola Você não faz Black Material não Eu sou matéria Normal E você Mano Black Material Onde que o pessoal Pode te encontrar Além do Final Fantasy 7 Além do puzzle Para fazer Eu minimizar E virar uma matéria Condensada Isso Bom Eu basicamente Sou Focado na Twitch Twitch.com Barra Black Material Black Underline Material Com dois As No final E já tinha um cara Lá que não faz nada Mas Tá com o nome No meu lugar E Provavelmente Tem alguns projetos Novos aí Que é o Black Dimension Onde Não somente Eu vou streamar Tem vários amigos Aí Que são desdobramentos Do Black Material Vão fazer também Primeira mão Tô falando aqui Nem pro Punks Eu tinha comentado Que o Punks É Praticamente Meu irmão Então Vai ter o Black Dimension Aí E em breve Novidades Por enquanto Somente o canal Da Twitch Quem quiser conversar Comigo No Twitter Também Tem o Twitch.com Barra Amunzia Onde eu falo Um monte de merda Lá A respeito de games A respeito da vida A respeito de Esquerda Principalmente Então é isso A gente tá Juntos aí Nessa E Bora pro próximo Pro próximo Cast aí Que A gente vai ver Quais são os desdobramentos Da história De Final Fantasy VII Porque Além da Quantidade de coisas Que a gente contou aqui Ainda tem Os desdobramentos Tem spin-off Tem um monte de coisa Fala Final Fantasy VII Tem um universo muito rico Muito grande E é coisas assim Que não são Irrelevantes São relevantes A gente tem que falar E Quais score De um jogo Sergores Apesar de ser um jogo Não muito aceito Pela maioria A gente pode falar também E Pode mentir Pode mentir O que é O que acontece Depois Após os eventos De Final Fantasy VII E é isso Tá certo Muito obrigado Pela sua participação Cara Eu agradeço De verdade Vamos junto No meu caso Pessoal Vocês podem me encontrar Aqui no meu canal Do Youtube Que eu sempre posto também Esses podcasts Aqui no canal A gente não tem ali Uma peridiosidade A gente não tem Um tempo específico Para soltar no seu cast Porque a gente faz Mais aqui um trabalho De diversão Você pode me encontrar Também no Twitter Também Twitter Barra Pancada Plays Eu faço lives Tanto aqui no Youtube Quanto na Twitch Também Na Twitch Eu também Sou Twitch Barra Pancada Plays Todo lugar É a Pancada Plays E eu tenho também Uma página minha No Facebook Também é a Pancada Plays E eu também posto Algumas coisas Na Triforce Hunters Que é uma comunidade De amigos Que agora acabou Se tornando praticamente Minha Foi criada por três amigos Mas agora é praticamente Minha lá no Facebook Também Então é isso galera A gente vai finalizar aqui Esse foi o cast Falando sobre O Final Fantasy VII Clássico O próximo A gente vai estar aí Comentando Sobre Coisas Sobre o Final Fantasy VII Remake Com obviamente Mais spoilers É bem mais spoilers Do que a gente deu nesse E o que a gente imagina Que vai seguir aí Na história do game Beleza? Então é isso Deixa o like aí no vídeo Se inscrevam Independente da plataforma Que vocês estiverem Deixem o like aí Pode falar? Só uma coisinha Pancs Winter Raid Também A gente pode acrescentar Isso daí Vamos tentar pegar Vamos pegar tudo Que Do universo De Final Fantasy VII Essa é a ideia Beleza? Então muito obrigado pessoal Até a próxima Valeu!